Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Tô me sentindo aqui, Daniel, quando eu era mancebo, ia pro interior, e aí eu não tinha onde ficar, meus primos me levavam pra todos os rolês deles, só que eu era pequenininho, assim, devia estar lá aos seus 9 anos, e os meus primos estavam lá nas aulas de violão deles, e aí eu ia lá no Musicalizando Santa Cruz do Rio Pardo, onde meu primo fazia vários shows e eventos depois, no final do mês, né, depois de treinar muito, e aí era assim, sempre assim, muita gente afinando violão no comecinho. Mas não tão bem. Não tão bem, não eram músicos eruditos como... E olha que meu primo já virou, ele teve dupla sertaneja, tocava viola no churrasco, entendeu? Já tinha churrasco com o Bruno e Marrone, aqueles negócios lá do interior, rola muito o negócio de convidar o sertanejo pra participar de uma festa com prostituição e drogas, uma coisa muito comum, exatamente. Olha aqui, estamos com o Rafael Cortez hoje. Vou fazer uma trilha sonora de fundo pra você fazer uma cama convidada. Faz uma caminha aí. Vamos ver que tipo de mood você quer que eu te apresente. Estamos aqui com o Rafael Cortez. Ele, grande artista, se apresenta como violinista hoje. Violinista não. O cara é muito burro, né? Grande músico. Caralho, parece um pote pá aqui, velho. Grande músico, erudito, comediante. Diversos empregos aí que ele já percorreu. E hoje a gente tem o prazer de falar com ele nesse bate-bola, jogo rápido, pingue-pongue. Rafael Cortez. A dedilhada mais mágica da comédia. Oi! Caralho, começa com a play road, né? E aí, tudo bem? Eu tô... Não sei se que eles estão assistindo não sabem, mas eu tô muito errado. Chegou atrasado, né? 40, né? Eu falei que ia atrasar 20, ia trazer 40. Um clima de bosta. Juliano, que mora em Guaianasa e já perdeu o trem. É, não. O Humberto Rosso, que é sempre sorrisos, tá tipo... Ele ia achar que ele ia aqui, hein? Olha aí. Estrelão. Olha, eu vou falar pra você que eu já trabalhei com você em outras oportunidades e nunca foi tão ruim assim quanto é hoje. Eu tô insuportável. O Curió, que é meu produtor de comédia, amigo nosso, fica muito puto. Ele sempre fala, o Curió, eu vou atrasar. Ele... Chega na hora, cara. Sai na hora. Poxa, isso é falta de respeito. É isso. Isso é uma dosta. O Curió é calmo, né? O Curió não ofende as pessoas também. Sim, ó. Toda vírgula dele. Ele é mongoloide. Eu sei que ele desbonetiza, mas ninguém pega. Fala rápido, o robô não pega. O Curió, ele veio aqui, ficou 15 minutos e teve... Ele contou três histórias, três histórias que foram talvez as mais pesadas que a gente já ouviu no podcast. Eu não lembro até se a gente não chegou a cortar, porque tinha criança com eyes. Era uma coisa assim, muito agressiva. Era desagradável. Compensação, eu atraso, mas uma vez que eu tô presente, o estúdio se ilumina de um amor. Ah, é verdade. Exato. Você tá com uma energia boa. Uma energia boa, cara. Eu tô muito bossa nova. Você vê que eu tô vestido que nem o João Sabiá? É, até o... Eu já tô com um estilinho novo de MPB, você percebeu? Até o óculos. Eu já vou me vestí-lo, cara. Um óculos, eu tô fazendo uma reformulação de marketing, cara. Voltou a sentar no bar ali no Rio de Janeiro, cruzar a perna, um cigarro. Olha essa coisinha da bossa nova. Minha mulher me comprou umas roupas esses dias, falou assim... Ah, isso aí é uma coleção da Hering de bossa nova. Tudo marrom, com umas ondas, assim. Não gostei de nenhuma, quase. Mas tô usando aqui porque ela falou que são muito legais. Mas bonitinho, tem um abacaxi. Não, acho que tá modernex. Eu gostava dessas malhas com cores horizontais. Sempre usava na faculdade, camisetas e esse tipo de malha. E aí apelidaram toda vez que alguém vinha, alguém com essa roupa, os caras da faculdade falavam que era o estilinho Dani Varela. Aí, ó. Mas é estileira, é estileira. Mas isso, assim, há 10 anos atrás. Mas ainda tá bom, assim, esse look. Mas ainda tá, não querendo. Deu uma ocasião vintage. Tá falhando, né, cara? Tô ficando forte, né? Cara, parabéns. Ele seu, você tá na academia também, eu vi você postando essa semana. Você percebeu também? Eu vi você postando, não tô dizendo que tá fazendo defeito no seu corpo. Tá foda. Mas postar eu vi. Eu saio da academia do meu prédio, aí chego em casa, sempre amarro uma camiseta na cabeça, sabe? Como se fosse um... Rambo. Um Rambo e entro armado, assim. Tipo, muito gostoso. Aí fica a minha mulher e o meu enteado falando, não tem diferença nenhuma. Eu falo, como não, cara? Mas saqueia, já tô com aquela veinha azul, sabe? Ah, da hora. Cara, foi o Bento Ribeiro que falou que eu tinha que malhar. Ele falou assim, não é malhar, porque tem uma hora que todo mundo tem que puxar um ferro. E realmente, agora que eu vi a veinha azul surgindo daqui, eu fiquei muito lisonjado. Pode ser um infarto também. Sabe que essa coisa da planta é uma coisa muito da brasilidade dessa nova esquerda, né? Porque a esquerda lá da Tropicália toda, ia estar de camiseta... Será que eles usam também, né? Aquela camiseta de manga curta e botãozinho aqui também, né? Ah, é. Isso é bastante. Mas aí, por exemplo, o Cortez, que é um cara dessa nova esquerda, toca violão, os caras dedilha... Você é esquerda? Entendeu? Eu sou esquerda, cara. Mas é pra... Você tá tentando... Vai me destruir? Não, não. Começa uma coisa belicosa. Olha esse bosta dessa nova esquerda aí. Essa esquerda cirandeira. Não, eu tô achando que vem um hater aí, né? Não, eu tô falando do seu visual. Eu imagino julgar pessoas. Não é uma coisa que eu faço. João Xavier aqui, hein? João Xavier. E aí tem a florzinha. Por quê? Porque esse pessoal tem que ter planta em casa. Tem que ter planta nas estantes caindo. Pai de samambaia. Pai de samambaia. Entendeu? Porque... Eu gostei que eu falei. Ele falou exatamente. É isso. Porque não tem que criar um filho. Mas o Cortez vai criar um filho agora. Sim. Porque sempre foi pai de samambaia, agora vai ter que criar um filho. É filha ou filho? É filha. É filha. A Nara vai saber no futuro o que vai querer. Ah, sim. É flui. É menine. É menine. Não, é uma menina. É a Nara. E... Ela tá chegando, cara. Por causa da Nara Leão ou nada mais? Por causa da Nara Leão, cara. Você vê como isso é previsível, Rafael. Eu sou um cara. Minha filha vai chamar a Nara em homenagem à cantora Nara Leão. E tá faltando, sei lá, pelas nossas previsões. Coisa de 15 dias. Mas o jeito que mexe, cara. A gente acha que já vem pra esses dias. Tanto que o meu telefone tá aqui. Já no... E tá no silencioso. Mas eu falei, Marcela, qualquer coisa, se eu tô na bolsa, você já me chama. Cara, seria maravilhoso a gente ver você recebendo essa notícia ao vivo. Você é um puta react. Exatamente. Baita corte. Você é babaca pra caralho. Atrás da 40 minutos e sai porque a bolsa estourou. Ou seja, melhor não ter vindo, né? Não queria dar entrevista. Sempre tem uma desculpa. Tá ligado que a gente descobre que ele vaza depois de 15 minutos e a gente descobre que a filha dele nasceu 12 dias depois. Exatamente. Inclusive, pra marcar, ficou de confirmar, né? Porque vocês estavam checando se ia nascer agora ou daqui e depois e tal. É, eu tô difícil. Tô estrelinha nesse sentido, assim. Quem diria, né, cara? No passado era uma agenda tumultuada. Eu tinha que dividir o meu foco de tempo e atenção com o Brasil. Agora é com uma filha. É. E nós? E a gente? Sabe quando eu descobri que o Rafael Cortez ia ter uma bebê, né? Minha mãe. Minha mãe é grande fã aí do trabalho do Rafael Cortez. Te segue no Instagram. E você fez uma postagem. É mesmo. Com um texto longuíssimo. Esse barulho. É? Eu gosto muito. A gente tem vários desses momentos com ele. É uma velha, né? Mas você faz uma latidinha, né? Minha mãe só faz... O Cortez em choque é um chihuahua, né? E ela ficou muito emocionada com o seu texto. Foi extremamente sensível. Ah, Dona Amarela. Que legal. Pois é. Mas você... Foi um impacto quando você recebeu a notícia? Ou vocês já estavam tentando? Ah, a gente sabia o que tava acontecendo, né? Jogando sem goleiro. É, a gente tava ali, né? Eu posso até contar como é que foi. Era uma manhã de quinta-feira. Certo. Eu acordei. E havia ali uma... Né? Uma protuberância. Que ela confundiu erroneamente com uma excitação. Na verdade, era a urina. Que é sempre assim. Portanto que seja dito. Mulheres, a gente não acorda com tesão. A gente quer mijar. Aí tava lá. Ela fez... Hum, tem algo pra mim? Eu falei... Hum... Tá bom. Veio. Enquanto eu não levantar, tem. Ela falou... Tô indo aí. Eu falei... Eu só quero ir no banheiro. E ela veio. E assim... À medida que a coisa foi acontecendo no seu clímax, a reserva petrolífera começou a prospectar uma produção desmedida do pré-stal. Certo. E aí eu falei... Vamos explodir! Saia! E ela falou... Daqui eu não saio. Bro, você fala... É perigoso. E todos eles ficaram... Eles meninos sabiam andar pra cá e pra lá. E um deles fez... Uau! E foi por um caminho desbravado. E a partir dali, ela disse... Tenso. Hoje é um dia possível. E naquele momento, eu tive certeza que eu ia ser pai. Foi muito doido. Não tive nenhuma dúvida. Tão logo aconteceu... Eu falei... Tá um período muito fértil. Falei... Puta, então acho que vai ser. E aí, cara... Rolou uma coisa muito louca. Porque a gente ficou... Discutindo pelos dias seguintes, assim... Dois dias depois, assim... Ah, será que tava? Será que vai? Será? Olha, tem que tomar a pílula do dia seguinte? Se não vai... E a gente tava a caminho do sítio. E ficou discutindo, assim... Tipo... Olha, são as últimas horas pra tomar a pílula. A gente vai tomar ou não? E eu não sabia o que falar. Ela também não sabia o que pensar. Aí, cara... Ela dormiu. No carro. E aí, eu passei a caminho do sítio em frente à única farmácia aberta. Olhei pra farmácia, olhei pra frente e falei... Seja o que Deus quiser. Então... Aí, de fato, veio. E até uma coisa... Um dia eu contei essa história. Alguém falou assim... Ah, do jeito que você conta. Parece que o poder de decisão foi seu. Isso é machismo. Eu falei... Não, cara. Estou contando um contexto que aconteceu entre nós dois. Mas foi isso, assim. Nós optamos por não tomar a pílula sabendo que a gente tava muito possivelmente grávidos. E, de fato, estávamos. E eu sempre soube que ia ser uma menina. É mesmo? Sempre soube, assim. Falar... Pô, tamo grávido. Então, beleza. É menina. Ah, será que não? Não sei o que. Tá, tá. É menina. É menina. E até a hora que saiu que é menina mesmo. Mas era um feeling que você... Tipo, falava assim... Mano, se eu tiver um filho, vai ser menina, assim? Desde sempre? Ou uma coisa depois da... Eu sempre soube que ia ter uma filha. Sempre, sempre. Na vida, cara. Tem... À medida que eu tenho contado por aí que você é pai e que eu postei na internet, uma galera do meu passado me escreveu dizendo... Na faculdade você dizia que ia ter uma filha. Na escola você chegou a falar que ia ter uma filha. Sempre soube que teria uma menina chamada Nara. Se vou ter um garoto ou não, eu não sei. Mas a menina era certeza absoluta. É um feeling que a vida inteira eu soube, assim. E várias vezes namoradas já me escrevendo assim... Puta, finalmente você vai ter a Nara que você falava tanto. Sempre é uma coisa muito presente, assim, sabe? É muito doido, né? Olha, eu não sou uma ex-namorada, porém, eu lembro muito de quando a gente trabalhou junto, de você falando da sua vontade de ter filho e tal. E eu estava... Meu filho estava para nascer, na época eu estava bem próximo e tudo mais. Inclusive nasceu durante a Copa, né? As últimas gravações eu não fui porque meu filho estava nascendo. E eu lembro muito de você falar sobre isso, da sua vontade de ser pai e tal. E tinha que encontrar a pessoa certa para isso, de fato. E lembro também de você falar um pouco das coisas que você queria. E lógico, a gente se vê esporadicamente, né? Sempre a gente conversa bastante quando a gente se vê, mas a gente se vê esporadicamente. E eu vejo você contando e expressando, que eu acho um lado muito nobre da sua parte, que você realmente se abre quando conversa com a gente. das coisas que você queria realizar na sua vida. E é muito doido, assim, porque a gente fica muito tempo sem conversar. E aí eu vejo você, às vezes, postando lá no seu sítio. Que era uma coisa que você sempre falou que queria e você conseguiu fazer, conseguiu realizar. E aí agora você está com a sua família e está com a sua filha. E com o Matéria-Prima também, que é uma coisa que você queria fazer também. E, cara, é uma coisa muito gostosa de assistir, assim, sabe? Você fala, puta, que legal, que bom que deu tudo certo, sabe? Ou seja, eu já posso morrer, né? Porque quando... Olha... É verdade, você vê essas pessoas muito felizes, assim, sempre parece uma despedida, né? É, mas é... Não, mas... Eu acho que é uma coisa que... Eu aceito o que você disse que foi fofo e agradável. As pessoas são desejos de vez em quando. Eu agradeço. É porque eu sou um ser humano muito nobre, muito foda, né? E aí eu olho e fico feliz pelos outros. É isso. Entende? Não se tipo, ah, estou feliz por você, porque não tem... Não, tenho também e sinto feliz por você. E aí, que legal que todos juntos vamos chegando até um ponto onde podemos morrer, sim. Sim, e você sentiu, né? Sentiu o impacto? Senti. Não, mas, cara, eu só estou sentindo um impacto positivo. E, olha, tem que ser muito... Muito raçudo para encarar o que eu encarei. Porque não foi só saber que a Marcela, a minha mulher, estava grávida, assim. Foi bancar isso de todas as maneiras, assim. Imagina, eu morava 12 anos sozinho num apartamento, entendeu? E a primeira coisa que eu falei é, vamos morar junto, entendeu? E para mim, que estava numa puta zona de conforto, um apequitado, com toda a minha territorialidade ali, né? Enfim, tudo regradinho. A moça que vai trabalhar no dia certo. É, exatamente. Eu estava... Pô, tudo funcionava, assim. Eu felizão, assim. Uns meses antes de engravidar a Marcela, eu falei... Pô, eu sou muito feliz morando aqui, cara. Estou muito feliz aqui. Minha vida está muito legal. E em nenhum momento eu hesitei de bancar tudo, assim. De morar junto, de assumir isso. Ah, mas ela tem um filho. Vamos morar. Nós somos nós quatro, cara. O meu enteado é meu filho indireto, sabe? Ele tem um potapai presente, mas eu tenho ele como um filho indireto. A Marcela e eu, assim, casados mesmo, morando. A neném nascendo numa casa estruturada. Então, foi uma mudança radical de vida, sabe? Foi uma ressignificação total que em nenhum momento eu duvidei, assim. Mesmo quando a gente teve problemas, assim. Um momento ou outro a gente falou... Puta, morando junto a gente percebeu que tem uns choques. Eu encaro e está tudo certo. E eu adoro a vida que eu estou levando agora. Mas seria estranho se não houvesse, não é? Ah, sem dúvida. Você está ali, que nem você falou, na melhor zona de conforto possível. Você coloca elementos ali que vão entrar em atrito. Não tem como, não. Mas o que eu quis dizer é... O impacto emocional mesmo, de se sentir pai. Ou você acha que isso só vem quando a Nara vier, de fato? Não, eu sou pai desde a hora que a gente... Desde aquela manhã de dezembro, assim, sabe? Quando ela falou que ia rolar, eu falei... Pô, então acho que vai mesmo. Porque eu fiquei postergando muitas vezes isso. E aquela foi a mais possível com a pessoa mais provável e mais confiável. E então ali eu virei pai. Caralho, muitas vezes não confiáveis, assim? Não, é que eu já tive ex que eu até desejei mais ser pai. Sabe? Isso é uma coisa até delicada de contar, que eu já falei isso publicamente. A Marcela não gostou, mas até explicando direito. Eu já tive momentos na minha vida que eu tive mais certeza de que deveria ser pai. Não só pela parceira que estava ali presente comigo, mas por mim, assim. Houve um momento, especialmente no primeiro governo do Lula, quando eu estava no CQC e estava ganhando bem. E eu tinha um trabalho vibrante. Estava na crista da onda. Ali eu falei, pô, agora é a hora de ter uma filha. Porque o pai está crescendo, vou conseguir dar uma infra. Então, naquele contexto, eu desejei até mais ser pai. Mas não era para ser, porque a mina que estava comigo não era para ser a mãe da Nara. É tudo muito perfeito. A Marcela é a mãe da Nara e é a minha companheira, assim. E tem que ser. Essa história está redonda para mim, sabe? Mesmo que eu tenha optado por ter a minha filha no governo do Bolsonaro, com o país quebrado, com a gasolina cara como está, com a gente morrendo de medo do futuro. Hoje funciona muito mais, assim. A minha vontade é tão maior do que o contexto, sabe? O contexto não é bom. Mas a escolha da companheira, a certeza da filha, do fruto desse amor, e ela como um todo, a Nara, justifica que mesmo aquém do contexto, vale a pena. E por isso que ela é a pessoa mais certa, sabe? Sim. Tem um livro do Daniel Galera novo que o primeiro conto é justamente sobre isso. No dia da eleição, um casal esperando o filho para nascer e tal. Eles falam muito sobre isso, o momento certo de trazer alguém ao mundo. Mas e a parte criativa? Você sente que mexeu alguma chavinha na sua cabeça do que você vem fazendo dali para frente, dezembro para cá? Ah, eu estou um artista melhor. Eu me sinto um artista como um todo agora, com 45 anos de idade, quase 30 fazendo cultura. Muito melhor do que quando eu comecei. E a minha grande lástima ainda é a mesma, assim. Não perceber que as pessoas podem compartilhar disso que está acontecendo. A minha frustração é a mesma da última vez que eu vim aqui. É a certeza de que eu sou um comediante melhor, um músico melhor, um artista melhor, um realizador de conteúdo melhor do que eu era quando eu era muito mais famoso. Mas que talvez o grande público não possa saber, né? Porque eu não tenho essa mesma projeção. Mas tudo bem, a gente já falou disso várias vezes, enfim. Mas com a chegada da minha filha, com a certeza que ela vem, eu comecei a ficar mais preocupado com a questão da continuidade da minha obra, sabe? Que ela vai ficar, que ela já ia ficar, de qualquer maneira ela ia, né? Por isso que os meus produtos estão no YouTube, estão no Spotify, os meus conteúdos estão aí, as redes sociais não vão ser desativadas, enfim. Mas antes eu tinha isso para o público. E agora eu tenho também como uma amostra do que foi o pai da Nara, para a Nara. Então, assim, eu entrevistei um violonista no Matéria-Prima, no meu programa da cultura, o Fabio Zanon, que me disse que depois que ele se tornou pai, ele começou a tocar com mais esmero ainda e estudar melhor ainda, porque ele sempre pensa que os filhos vão ouvi-lo no futuro, quando ele já não estiver mais aqui. E eu penso a mesma coisa agora. Eu tenho uma preocupação maior com os conteúdos que eu posto, com as piadas que eu penso, com a música que eu toco, porque a minha filha vai ser, possivelmente, a difusora da minha obra, que, inclusive, é uma missão dela. Ela não sabe, mas ela tem que difundir a obra marginal do pai, entendeu? A obra marginal do pai que não foi concebida pelo grande público, assim. Talvez, quando eu não estiver mais aqui, a Nara fale, ele lançou um disco lindo. Um disco. Ele nem ouviu. Em 2040, um disco lindo. Mas esse CD, você sente que é já fruto desse impulso criativo dela? Ou ele vem lá de trás e ainda você vai construir alguma coisa a partir daqui? Não, o disco que eu acabei de lançar, que está nas plataformas digitais, ainda é fruto de uma pesquisa anterior, de um tesão da minha vida pregressa, pré-Nara. E eu ainda não tive nenhuma obra. Eu ainda não fiz nenhuma coisa para a minha filha. Ainda não aconteceu aquele gatilho. Eu escrevi um poema que não achei dos mais bonitos, então nem postei nem nada. Mas ainda não sentei, toquei aquela música que eu compus para a Nara. Ainda não veio isso. Acho que isso vai ser a partir do momento que ela nascer. Que eu cheirar a minha filha. Mais do que ver a Nara, tem uma coisa meio instintiva. Preciso cheirar a minha filha. É uma coisa que sempre me vem à cabeça. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu pegar no colo é cheirá-la, sabe? Claro que vai ter um contato visual, mas eu preciso cheirá-la e eu preciso abraçá-la. E aí nascerá junto uma série de coisas que já estão aqui dentro. Eu tenho um monte de ideias e de gatilhos criativos para a Nara, mas ainda não botei nenhum no mundo. Então, o que eu tenho feito de música e de arte de um modo geral ainda é resultado das coisas que eu tenho vivido. assim, mas como ela ainda não nasceu, eu ainda não tive aquela inspiração que vai gerar uma música, etc. Mas virá, certeza. Eu ia falar para ele já tocar uma para a gente. Então toca aí, meu. Você quer tocar uma para o céu? Eu quero que você toque uma para mim, Curtis. A gente tem, de verdade. Ai, cara, que legal. O que vocês querem, cara? Eu quero que você escolha, né, meu? E se você puder explicar, porque eu acho muito mais legal quando o cara faz show e fala um pouco antes da música que ele vai tocar. Porque uma vez eu fui naquele show daquele rapaz, era um concerto de violonistas. O nome do... Yamando Costa. Exato. E ele estava lá... Esse rapaz. É que, na verdade, ele era muito novo ainda. Ele era tipo um novo fenômeno, mas assim, ele já era considerado um novo fenômeno, mas ele era um mais molecão, assim. Faz uns 10 anos, né? Nesse show, pelo menos. Lá no Ibirapuera. E era engraçado que era ele e mais uns velhos lá. E... Que eu não vou lembrar o nome. E tinha uns que, mano, tocava e foda-se, entendeu? É isso aí e pronto. E tinha uns que falavam, explicavam o que ele estava tocando, por que ele estava tocando. Eu achava esse background da música que enriquecia muito mais a experiência do público, sacou? Eu acho. Caralho, eu adoro falar disso. Então eu vou contextualizar o que eu vou tocar. Como a gente está falando da Nara, me veio uma primeira música para tocar, que eu gravei nesse disco que eu acabei de lançar. Essa canção ficou sucesso na voz da Betânia. Ela gravou um disco um ano depois que eu nasci, um disco de 77, chamado Mel, que é o melhor disco da Betânia até hoje, na minha opinião. E tem essa peça que eu vou fazer que chama Cheiro de Amor. É uma canção de amor da Betânia para um homem. Mas, assim, engraçado como cantando esta canção e colocando a Nara no lugar, ela vai ter um encaixe, porque fala sobre essa coisa de ver, de sentir, o primeiro aprocho, etc. Cheiro de amor de uma galera. Isso aqui é do J. Moraes Veloso, Marco, sei lá, tem sete compositores nisso aqui. Uma coisa muito simples, mas muito bonita. De repente fico rindo torra sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar Foi tudo tão de repente Eu não consigo esquecer E confesso, tive medo Quase de sina Mas o seu jeito de me olhar A fala mansa, meio rouca Foi me deixando quase louca Já não podia nem pensar Eu me dei toda pra você De repente fico Rindo à torra sem saber porquê E vem a vontade De sonhar de novo te encontrar Foi tudo tão de repente Eu não consigo esquecer E confesso, tive medo Quase disse não E meio louca de prazer Lembra o teu corpo no espelho E vem o cheiro de amor E eu te sinto tão presente Volte logo, meu amor Excelente hein, muito bom Maravilhoso pensar que a Betânia fez isso Cantar isso aí pra um homem E eu falei, ah, imagens que podem ser também Em relação a filha, né Seu corpo no espelho Tem o cheiro de amor Mas o cheiro de amor A que ela se referia nessa canção É, obviamente, outro Mas uma nenenzinha também tem seu cheiro de amor Né, cara A casa perfumada de fraldinha Uma coisa de colônia Isso tudo já tá no meu apartamento Então, até que se aplica Sabe o que é? Quando você está apaixonado Seja qual for a forma E você pode estar apaixonado Pelo seu trabalho Pela comédia Tudo que você vê Encaixa naquele contexto de pensamento Que você aplica Então as músicas começam a fazer Muito mais sentido Você começa a se colocar Muito mais no lugar De quem teve aquela inspiração Pra colocar Então o sentimento O gatilho é o mesmo Eu acho que faz sentido Tudo poético hoje, Daniel É, o Rafael Cortez Que traz essa brisa de poesia A gente fica um pouco mais Esse Fernando Pessoa Que é nesse podcast Qual deles? A gente automaticamente Qual deles? Olha, é outra história Falar com gente inteligente A gente fica A gente fica Automaticamente Programa da Cultura Exatamente Inclusive eu tô orgulhoso Do seu matéria-prima E Rafael Cortez Rafael Cortez consegue as coisas Rafael Cortez começa lá Fala Não, não, não Tão acreditando no meu projeto Ele vai, ele faz E aí acontece E a matéria-prima aconteceu? Ah, mas é A nossa história é parecida aqui, né? A gente trabalha, né, cara? É isso A gente rala muito E tem uma coisa Nós somos muito apaixonados Pelo que fazemos, né? Então isso acaba fazendo bem Os projetos que a gente se envolve, né? Tanto vocês com o Planeta Podcast Quanto o Matéria-Prima São projetos passionais, assim Que a gente falou Puta, eu quero fazer Eu quero acreditar E tá indo legal, assim Que bom que você tá parecendo Gostar do programa Porque a ideia realmente É fazer ele chegar nas pessoas E eu ainda tenho uma sensação De que ele não chegou, assim Ainda acho que o Matéria-Prima É um programa que ainda não foi absorvido Inclusive tem uma briga, assim Sabe? Muito grande, assim Interna O que será que eu não fiz direito? Qual é o acerto? Cadê aquela viradinha de chave? Eu sempre acredito que todos os conteúdos E todos os projetos que a gente faz De maneira muito passional Tem uma mudança significativa Quando a gente acerta uma mão Num detalhe, assim E como pai desse projeto Eu falo Puta, convidados estão legais Eu acho que eu tô conduzindo bem Tem um trabalhinho na rede social Mas tem alguma coisa Que a gente tinha que pegar E é esse segredinho, assim Da carreira do realizador de conteúdo Que faz a diferença, né? É você encontrar É isso, Cacíveis Desculpa É isso Encontrar a cerejinha do bolo Porque eu não sei Eu acho que o Matéria-Prima Talvez ele seja um programa de nicho naturalmente Eu queria até que você falasse Da concepção da ideia e tudo mais Mas o que eu acho interessante É que você tá levando pessoas Lá fora do circuito tradicional Você não tem que ficar levando Sei lá Fala aí alguém que o pó de palé É, Pepe e Neném Pepe e Neném Levar Pepe e Neném Quem sei se elas foram Não, não Mas é provavelmente Sei lá, um funkeiro Que tá fazendo muito sucesso Você não precisa disso Entende? Tipo E aquilo ali Por mais que seja A TV Cultura Que seja uma TV Justamente voltada Pra pessoas Que tem esse interesse em arte Que já é muito menor Mas aquilo tá registrado E vai ficar ali Pra sempre Entende? É Não, eu tenho uns critérios Pra chamar os convidados No Matéria-Prima O primeiro é Ele precisa Eu tenho que sentir Que o convidado Talvez precise mais de mim Do que o dele Sabe? Então Vou dar um exemplo A Isa A Isa é uma artista Que eu acho incrível É claro que gostaria De levá-la no Matéria-Prima Mas ela não precisa de mim Nós somos Peixe pequeno Pra uma artista Como a Isa Que é Uma Mega artista brasileira Hoje Ou a Ivete Agora Eu acho que eu faço A diferença Quando eu chamo Uma badia Saad Quando eu chamo Fábio Zanon Quando eu chamo Um músico Como Cainan Cavalcante Sabe? Então esse é o primeiro Critério que eu atendo E o segundo critério É A pessoa tem que É Tem que render Um tributo Assim, sabe? O programa tem que A partir do convite A essa pessoa Tem que tributá-la Então ela tem que ter Uma história De vida que seja Digna de uma Homenagem Assim, sabe? Se é um sucesso Muito efêmero Se uma pessoa Acabou de começar Possivelmente Eu não vou levar Agora a pessoa Tá lá numa estrada Há 20, 30 anos Ocupando um lugar Num nicho Muito específico Etc Pô, ela merece Um tributo De um programa Inteiro pra ela Então sempre Uma matéria-prima É uma homenagem A quem tá lá E tem um terceiro Critério Que é muito pessoal Assim, que é Eu não levo Nenhum comediante Mas nenhum comediante Do nosso circuito Assim, porque Eu também quero Que o programa Apresente Um outro lado Meu, assim Aí é bem meu Assim Eu sei que se eu levar Um comediante Se eu levo Qualquer um de vocês Ou até os Grandes comediantes Mais badalados Do momento Que a gente poderia tentar Vai ficar Uma coisa De comediante Para comediante E eu não vou conseguir Aproveitar um lado Meu de âncora Um lado meu De entrevistador Que é o de tentar Me espelhar Numa vida Que eu não levo Eu entrevistei O padre Júlio Lancelotti Agora Que foi um programa Muito contundente Falando sobre A desigualdade Sobre a cracolândia Que são coisas Que na pele Eu não vivo Mas eu tive que Me ocupar ali Daquela condução E ir para uma zona Que não era minha De conforto E quando eu estou Falando com os outros Comediantes Eu estou em casa Então é um terceiro E último critério Que eu adoto Para o Matéria-prima Eu gosto muito De ver biografia De show business De maneira geral E tal Em Hollywood Tem um caminho Muito clássico Hollywood Estados Unidos De maneira geral Que é a terra Do show business Por exemplo A história do Frank Sinatra Me fascina muito Assim né Porque Eu acho que é um caminho De muitos artistas Em todos os lugares Do mundo Que é o cara explode Faz um sucesso Não sei o que Aí tem aquele Declino natural Da coisa Porque o cara Ele saturou tanto A galera Com a imagem Com a música dele No caso do Frank Sinatra E aí Caem no esquecimento E anos depois O cara ressurge Faz um negócio gigante E ali Eu sinto que Nessa segunda Vez Quem consegue fazer isso Vira meio que lenda Assim Sabe E o Frank Sinatra Ele ressurge muito Na segunda Grande história dele Ganhando um Oscar Num filme Que ele Teve que ralar muito Pra conseguir aquele papel Que não era pra ele Que ninguém queria dar pra ele E ele teve que fazer as coisas Até a cena Do poderoso chefão Do produtor Indo lá Cortando a cabeça do cavalo Lá O apadrinhado Do poderoso chefão Conseguiu o papel Ele era músico Tem aí Isso Baseado no Frank Sinatra Mas o que eu quero dizer É Eu acho muito difícil Ainda no Brasil Acho que é ainda pior A galera que faz sucesso Em alguma coisa Muito sucesso Tem uma exposição gigantesca Ela ter que fazer Uma coisa que não Não é mais aquilo E conseguir esse mesmo sucesso Nesta outra coisa É Você sente isso Tipo Que ainda fica uma parada Não Daquela parada Que a gente falou Do cara que não quer te dar entrevista Porque você sacaneou ele Lá no CQC Mas sim do tipo Ah O Rafael Cortes É isso E aí te olha Num outro programa E causa um estranhamento Ah Assim o tempo inteiro Cara Eu sigo Com um problema De estereótipo Como eu fiz o CQC E o CQC ficou Na história Do imaginário Do entretenimento Foi um programa Sem precedentes Etc Primeiro que Sempre você O cara do CQC Então Aos poucos Eu estou conseguindo Quebrar um pouco Dessa barreira Até porque O programa está ficando Muito lá para trás Só de final do CQC Já tem sete anos Então É um trabalho de formiguinha Tentar sair do rótulo Do estereótipo E a outra coisa É a constatação De que O sucesso Pelo menos Isso é uma visão Muito minha Assim O sucesso é algo Que acho que Todos os colegas Em algum momento Da vida Vão Vão Usufruir Em maior ou menor escala Só que a inteligência Da carreira É administrar Ao máximo Essa oportunidade Eu não acho Que eu faça sucesso De novo mais E não é porque Eu não confio No meu taco Não é porque Eu não confio No meu talento No meu papel De realizador de conteúdo É porque é uma coisa Da vida É meio prático Eu tive sucesso Quando eu fiz CQC É um sucesso avassalador E aí Eu administro até hoje Isso Com a grana que eu juntei Com a P que eu comprei Com um pouco do patrimônio Com o nome que eu fundei Com o público Que eu tento manter perto Agora Voltar Até aquela Uau Aquela histeria De A galera Ir no shopping E não conseguir Andar no shopping Três sessões lotadas De show Eu não acho Que acontece mais Porque esse bastão De sucesso Já passou pra outro E é assim mesmo E tem que ser assim Tem que ser assim É o que eu vejo Inclusive Com os artistas lá fora Você falou do Frank Sinatra Eu vi o filme do Elvis Ele teve um período Que foi um pouco mais difícil E ele fez um especial De TV Que ele investiu Toda a energia Uma puta de uma grana Chamou uma galera Com um último tiro Pra ver se a coisa virava E virou Então tem esses casos Tem gente que consegue Eu muitas vezes Me pergunto Assim Se eu fizer A escolha certa Será que eu volto A fazer sucesso Seja qual for A resposta Isso Obviamente pra mim Tá no meio do humor Tá no humor Não tá na música Não tá na TV Não tá na rede social Tá no humor Então talvez Um dia eu consiga voltar A ter esse tipo de impacto Se eu me dedicar A comédia E fizer um produto certeiro Assim Sabe Entrar num nicho Que ninguém explorou Como foi a quebrada Proventura Sim Mas você quer É o negócio que você quer Porque as vezes a pessoa Tem essa projeção toda E fala Putz Muito legal Muito incrível Mas Hoje eu tenho a grana Eu consigo fazer mais Do que eu quero Que não vai ser um negócio Mainstream Mas me dá Um sossego financeiro E uma realização Uma gratificação artística De realizar o que eu quero Com mais tranquilidade Eu não preciso mais Tá nesse negócio Tipo Não consigo ir no shopping Com meu filho Sei lá Se você me perguntasse No começo desse ano Se eu quero Tentar Através da comédia Voltar A ter um impacto Junto ao público Eu ia dizer que não Assim No começo desse ano Eu tava profundamente Desiludido com a comédia Cheguei a comentar Com a minha mulher Ah, vou parar Vou parar Porque tava Muito difícil Assim, né Vocês participaram Num processo meu Inclusive De tentar construir Um novo show E eu Eu fui tentando Fazer um show novo E aí Puta Tudo que eu tentava Os caminhos de comédia Que eu tava escolhendo Me levavam pra um lugar Que agradava a plateia Mas não a minha Assim, né Pô, o povo tá rindo Quando eu faço Onomatopeia Quando eu faço Sexo Quando eu fico Me pôr Não que nem um idiota No palco Não quero isso Eu vou ter filha Tô com 45 anos Não quero ter 50 E ficar falando sobre As minas As bocetas Não sei o que Entendeu? E ao mesmo tempo Uma falta de resposta Do público Uma falta de Prestígio mesmo Aí eu falei Eu vou parar O que me fez Voltar atrás E te dizer hoje Que eu volto A cogitar muito O humor É o Comedição PSP É Fazer show Lá no Comedy E esse mérito É de um produtor Chamado Marcelo Cabral Marcelo Cabral Ele é foda, né É foda, assim O cara Um dia eu fui lá No Comedição PSP Que é a maior Casa de Comédia Stand-up Hoje do Brasil Mesmo Antigo teatro Dias Gomes E eu fui fazer O Stand-up Raiz Só dá uma canjinha ali E esse cara Falou Você tem que vir Fazer mais coisa aqui Não sei o que Aí um dia O Diogo Portugal Não pôde fazer O Stand-up Raiz Eu fui MC No lugar dele E finalmente Esse Marcelo Me chamou Para fazer Um solo meu lá E desde então Estou uma vez Por mês Agora já são Duas vezes por mês A partir de outubro Eu vou estar Todas as sextas Feiras E ele me Representou Uma coisa Que eu não tinha Que é um tesão De fazer comédia E à medida Que eu tenho Feito esse show Que eu tenho Me colocado Naquele palco Eu vou ter Vontade De fazer comédia Porque Ele resolveu Uma questão Que era alimentar Para mim Prestígio Me senti prestigiado Que como comediante Eu não consigo Fazer uma coisa Sem ter Um mimo de prestígio Porque é um lugar Que eu fui muito prestigiado É diferente da música Eu nunca fui prestigiado Na música Então me surpreende Quando eu sou prestigiado Se eu toco Na minha live E de repente Tem 200 pessoas Eu falo Caralho Entendeu O normal É ter 18 Agora com comédia Eu fiz Se aquecer Eu lutava E como eu comecei A não ter prestígio mais Eu falei Ah, não tenho mais vontade Não tenho mais estímulo Para produzir conteúdo novo Para me doar Para me deslocar E ele devolveu o prestígio E sendo bem honesto É isso que me faz Voltar agora A pensar Que eu tenho Que fazer comédia Seguido De uma constatação Que as pessoas Precisam disso Para caralho Que é uma Uma parada Que custeia entender A gente não faz Mais comédia Pensando somente No nosso prazer A gente faz Porque as pessoas Precisam se divertir No momento Como a gente está vivendo É lindo para mim O feedback De gente que fala assim Cara Eu há muito tempo Não ria Pô, está tudo Tão difícil, cara Hoje eu me desloquei Vim aqui Você fez da minha noite Uma noite melhor Nunca esqueço De uma mulher Uns dois meses atrás Uma senhora Que terminou o show Uma senhora Uma senhora Da diária das nossas avós Uns 86 anos Ela veio Com os braços Você me fez rir Eu nunca rio Eu não tenho mais nada Minha vida Estou tirando o nome da vida Você me fez rir Você tem noção Eu falei Uau Então a gente tem que fazer comédia Também por elas Por essas pessoas Todas E essa Virou uma motivação nova Para mim Eu vou voltar com tudo Mas com tudo Para a carreira de comediante Dentro do que eu quero fazer Não significa que eu vá fazer Open mic em todo lugar E vá viajar E vá me dispor Dessa maneira Mas eu vou criar conteúdo Para a comédia Porque porra Fiz as pazes Sim Mas é uma relação Que eu acho que Com todos nós Não tem nenhum comediante Que é amor Como é comédia 100% do começo ao fim É crise Atrás de crise E é talvez a arte Que mais te exponha A dois moods A dois estados de espírito Do eu nasci para isso Para o meu Deus O que eu estou fazendo Na minha vida Mas eu acho que é normal Eu acho que faltava Talvez você ter um show fixo Sabe E fazer toda semana Porque aí você entende O porquê que você está fazendo aquilo Sabe Claro Você recebe esse carinho Seja fora Ou Quando a risada vem E você se acostumar com isso Você não quer mais Perder isso Nunca mais Tá ligado Não É isso E também Eu aceitei uma parada No meu perfil de comediante É Eu não sou um comediante Que vai ficar fazendo conteúdo Sobre as atualidades E que é factual Como o Diogo Portugal O Rabin O Afonso Padilha Que é uma máquina De fazer isso Eu tenho um show de repertório Eu tenho um show de repertório E tem muita gente Nesse país Para assistir esse show Entendeu Então eu assumo É um caminho Que me deixou mais tranquilo também Eu faço o meu show Onde tem as piadas Que eu gosto de fazer Onde tem os sets Que eu criei E eu vou fazendo Os melhores Do que sempre Sabe Então eu sou É a mesma lógica da música A música pra mim Tem uma hora que ela fica boa Se eu estiver tocando E cantando bem Porque eu fiz muitas vezes Mas inúmeras vezes E aí consequentemente Quando eu apresento pra alguém Eu falo Ah Peraí Não Tá Tá legal E o mesmo acontece Com comédia pra mim agora Sabe Eu tenho esse show de repertório E não penso em fazer Um outro show Não penso em ser um cara Que tá toda semana Falando sobre Noticiários E afins E tô muito tranquilo com isso Uma coisa parecida Com o que o Oscar fez Assim com o Putz Grill Sabe E sem crise Eu parei de querer brigar Pra tá no top 10 Pra tá no top 20 No top 30 Eu quero tá no top 50 Sabe E dentro do top 50 Uma cidade enorme Como a nossa Assim cara Dá pra vir Muita gente Assistir o mesmo show Que eu tô fazendo E não tenho crise Com isso Você tá Com o Homem Nu Agora Você sente que ele tá No ponto que você queria Daquele processo Do show O Homem Nu Que vocês participaram Eu aproveitei Algumas coisas Assim Coloquei uma piada Ou outra ali Na verdade O que eu faço No Comedy Samp No Comedy Samp Coisas Que eu amarrei Dentro de um roteiro Que funciona Assim Sabe Mas que continua Falando sobre Essa parada Escrota Do homem ser Bizarro E a mina ser Firmeza Assim Sabe É um show É um show Que acaba empoderando As minas Assim Porque eu vendo Peixe que não somos Umas merdas Né Como espécie humana O homem E as minas São muito fodas E é disso que vive Muito da minha piada Assim Sabe Uma depreciação Do homem Assim É muito doido Mas eu acho que Eu gosto Dessa perspectiva Do eu tenho Esse solo aqui E tá tudo bem E eu acho Que também Nada te impede E eu acho Isso é uma coisa Que é dos comediantes Mais das antigas Tanto aqui Quanto lá Que não existia A rede social Que falava Cara O Seinfeld tem uma frase Que eu acho muito interessante Que perguntou pra ele Como que ele Como que ele De um ano pro outro Ele renova o solo dele E tudo mais Até eu gravar o especial Ele fala que ele É que nem o diretor Da GM Da fábrica de carro De General Motors Ele fala Eu Todo ano Eu demito os 10% Mais fracos Então tipo Ele tira aqueles 10% Que ele acha Que é o pior Do show dele E aí ele tenta criar Em cima daquele espaço Que ficou Uma coisa melhor E tal E ver o que que cai E acho que com o tempo Cara Tem muita gente No Brasil Tem muito espectador Esse público Ele é muito rotativo Então você Com o tempo Você talvez Consiga transformar Os 50 minutos Uma hora que você tem Sabe naquele negócio Que é muito Muito forte Você vai fortalecendo Porque esse negócio De você Mudar o tempo todo Pra postar E perder Aquilo que você criou Você tá criando Pra fazer o vídeo Tá criando Pra fazer o palco E eu Nem sempre o do vídeo Nem sempre o do palco Estão excelentes condições Claro Então eu acho que você Ganha tempo E lapidando a parada E cada vez que você O tempo passar A pessoa que for assistir Vai estar cada vez Mais forte também Tá ligado Eu acho isso também E eu aceitei Não só Que eu quero ser Um cara de nicho Mesmo assim O nicho de um público Que ainda não me viu Esse é um nicho Um público que não Não assistiu Comédia stand up Às vezes Um público Que não tem Um perfil de incomédia Porque muito da galera Que eu atinjo É uma improvável galera De colegas nossos Assim, sabe Que colegas nossos Não tem Tem muita senhora No meu show Muita velha No meu show Tem muita mesmo Assim Acho que é parte Do público Do Matéria Prima Também Que vem, né Por mais que eu faça Um programa na cultura Pra jovem A cultura é uma emissora Assistida por pessoas Mais velhas E elas têm ido Ao meu show Então esse é um nicho Assim Pessoas que Talvez não estivessem Nos solos De outros colegas E tem outra parada Assim É É a de Eu Eu realmente me senti Me senti feliz Fazendo isso Assim Sem Sem querer brigar Mais por um Por um lugar Assim Sabe Porque o comediante Tem uma vaidade Muito grande Assim Quando ele abre mão Dessa guerra de ego Quando ele para de competir Assim Quando ele para de se olhar Em relação aos outros E aceita o lugar Que ele está Ele naturalmente Claro Se tiver a cabeça boa Vai fazer uma condição Melhor do seu trabalho Se tiver a cabeça boa Nem era isso Que eu ia te falar Eu esqueci Até completamente O que eu estava dizendo Não é isso Mas sabe o que eu acho Estava indo por um caminho E fui para outro A gente vive muito Uma bolha Da comédia E só tem Um jeito certo De fazer as coisas Porque foi o jeito Que deu certo Para essa nossa galera Que está fazendo um mercado Que é muito recente ainda Mas existem mil maneiras De fazer E às vezes a gente não troca Com as pessoas De outros cenários Que tem ali Seus shows solos E viajam E tem seu público Que às vezes não vai ser O mesmo público Dessa galera É Que anda junto E tal Concordo Então tem várias maneiras De fazer acontecer a carreira Concordo E você falando Eu lembrei exatamente O que eu queria dizer Eu Também aceitei uma coisa Eu sou um cara de palco Eu sou um cara de palco Na comédia Eu sou um cara de palco Eu preciso que as pessoas Estejam para me ver Então eu não brigo Por um especial no Netflix Eu não brigo Por um podcast de comédia Eu não luto Para ter um conteúdo Nas redes sociais Eu não faço Videozinho com chroma key Eu não faço nada disso Porque Eu já entendi Que a minha parada É palco Entende? Todo mundo Todo mundo Pode ser Muito melhor Do que eu Porventura seria Fazendo um podcast Na rede social Num estúdio Na TV Cara Mas eu entendo Que eu sou um cara Forte Em cima de um palco A experiência que eu proponho Com um comediante É presencial É presencial Se você me grava Hoje Se você vai Dia 26 de agosto E grava o meu show Lá no Comedição PSP E exibe É possível que Ao assistirmos isso A gente não ache graça Mas você vai ouvir A plateia rindo Porque é um fenômeno Da ocasião Um show meu De stand-up Na verdade É uma experiência Para quem está presente Experiência esta Que não tem nenhum sentido Se assistida mais tarde Eu vejo os meus shows Às vezes E falo Está engraçado Mas não está como estava ali Não está Porque é uma coisa de Mexer com quem está levantando Mexer com as pessoas da plateia Criar personagens Fazer esses personagens Se conectarem À medida que o show Vai andando Ter o callback Em cima do cara Da mina Fazer tudo se amarrar No final Eu crio uma relação Com o público Que está presente E tem a catarse do final Que é o vídeo Que a gente faz Onde eu Sou meio um maestro Vamos fazer aquele vídeo Que a galera fala Que gostou do show Vocês fazem ola Você não sei o que E você assistindo isso em casa Vai dizer Parece Uma turma Da quinta série Que eu não integrei E eu Não luto mais Contra isso Sabe Eu sou um cara de palco Como comediante E quero as pessoas lá Tem shows atmosféricos Você cria uma atmosfera Dentro de um show Principalmente comediante Que improvisa muito Tem vários Mas aquela galera Ela sai tão feliz Que ela fez parte do show E que aquele show Foi único Porque as peças Que você fez Com aquelas pessoas específicas Só poderiam acontecer Com aquela combinação De pessoas na plateia Eu acho que tem muito disso E às vezes é isso Que nem a gente Estava falando do Dave Attell O Dave Attell É um cara Que é um comediante De club E não acabou Entendeu Ele não quer fazer arena Ele não quer fazer Cinco mil pessoas Porque ele sabe Que uma das grandes Armas dele É a improvisação E ele coloca Todo mundo em cima Do palco E mano Funciona pra cacete O cara tá feliz com isso É do caralho pensar Em otimizar O que a gente faz de melhor Porque Só nessa constatação Do palco Eu já Ponho por terra Várias frustrações Que eu teria Se eu de fato Quisesse fazer um especial No Netflix Que a Bruno Luiz Fez agora Se eu Quisesse me ver No Comedy Love Lá com o Mal Meirelles E o Quem foi Pra Nova York Fazer Vários colegas Foi Ah o Netflix É isso aí Como eu não tenho Essa pegada Como eu não Luto por isso Eu já não me frustro Com isso Entende E mudou muito Na minha cabeça Quando eu entendi Que esse é um ponto forte Que eu tenho que focar Porque eu briguei muito Pra tentar Ah ser prestigiado Como eu deveria Porque o Comedy Central Não me chama Porque o República Do Stand Up Não me chama Pô É o É o É o É o Kamejo É o Kamejo É o Kamejo Foi em 2015 Mas depois ninguém me chamou Aí eu ficava pensando É a curadoria Será que é o Kamejo Que não gosta de mim Não Agora não mais o Kamejo É a Thaís Que tá cuidando Ô Thaís Sabe Por que eu tenho que brigar Pra ficar aparecendo No Comedy Central Nunca vão me chamar Pra fazer a culpa do Cabral Entende Não tô mais lá E tudo bem Também não vou aparecer Na caneca do Do Faustão Do Faustão Do Faustão não Do Jô Ele morreu É Fica difícil agora É não Mas eu não quero Tá ali Competindo Pelos Minutos da gargalhada No Faustão Eu falei Pô Quando eu parei Com essas paradas Cara Eu fiquei bem mais leve Assim Como comediante Fiquei até um comediante melhor Porque eu sou um cara do palco É isso que eu quero estar Eu quero te fazer uma pergunta Do grupo Do Whatsapp Do Planeta É Telegram Ou é o Whatsapp Esse aqui Juliano Telegram Nós estamos evoluindo E eu nem tô vendo Cara Vocês tão muito picas Olha aí Esse aqui Inclusive É um cara que eu conheço Ele toca muito bem violão Então ele Deve curtir bastante O seu trampo Eu gostaria de saber Da relação dele Com o violão clássico Quando decidiu começar a estudar E por que violão E quais são as referências dele No instrumento Cara Que delícia Adoro responder isso É Porra É Na verdade foi assim Eu tive uma Infância muito feliz Depois de uma adolescência Muito merda Muito merda É Na minha adolescência Eu tava profundamente deprimido Assim E Com 17 anos Eu tava assim Péssimo Desistindo de tudo Já tinha umas ideias Meio suicidas Assim Sabe Tava numa puta De uma crise Existencial Fudida E O que me deu estímulo Pra seguir em frente Foi o violão Porque Eu comecei a frequentar Um grupo de jovens Que Era um grupo de apoio Pra jovens problemáticos Assim Que eu realmente Tava muito mal Assim Mas assim Num nível Hard Assim Meu desempenho na escola Tava péssimo Tava De recuperação De praticamente Todas as matérias Eu desenvolvi um método De cola Em que eu não estudava mais nada Eu só colava Eu falei Eu não tenho nenhuma motivação Pra estudar Então O tempo que eu ia estudar Eu fazia umas colas Assim Uns papéis Que eu colava Na minha cadeira Então assim Eu ia passando Nas provas E quando eu esquecia De fazer Eu bombava Tava mal Tava quase repetindo De ano No terceiro colegial E aí Eu comecei a frequentar Um grupo de apoio De jovens E O mais legal Era o pós Grupo de apoio Porque tinha umas rodinhas De violão E beberagens Bebia-se muito Fumava-se muito Tocava-se um violão E os caras mais legais Daqueles jovens problemáticos Eram os que tocavam violão Todos eram problemáticos Mas os mais descolados Os que tinham Uma coisa mais social Eram os que tocavam violão E eles eram magnéticos E eu fiquei Falei Caralho Esses caras são vibrantes Problemáticos Porém vibrantes Cantam Tocam E também comecei a observar Que as meninas gostavam deles E na minha escola Naquela época O que tava bombando Era More Than Words Do Extreme Cuja batida de violão É Indefectível Né Assim E aí eu fiquei Ouvindo aquilo Falei Cara O violão Ele é social Ele é uma coisa pra cima Eu quero estudar violão Então Meu primeiro gatilho Foi sair de uma depressão Pra me popularizar E chegar nas garotas E aí que eu fui estudar Violão popular Mas rolou um chamado Assim Eu tava tocando popular Comprei revistinha Adquiri um violão Numa loja Que era um violão Lindo Porém péssimo Um violão delvéquico Que tinha uma Um tampo de madeira De serragem Assim Que brilhava no sol Mas era um violão horroroso Assim Mas eu tocava Ia lá pro trabalho Trabalhava numa videolocadora E comprava umas revistinhas Ficava tentando pegar E aí Contratei uma professora Minha avó Que Deus a tenha Me pagou as aulas De violão Naquele começo Viu que eu tava Estimulado com alguma coisa E eu tava ali Meio Ah Que bacana Né O popular Aí um dia eu visitei Uns primos Em Piracicaba E um deles Tava tocando Umas peças De violão clássico E aí Foi um chamado Foi uma loucura Porque o violão popular Tinha um oportunismo Assim Tirar da depressão Chegar nas minas Ser social Mas o violão clássico Não tinha nenhuma coisa Assim Não é que alguém falou Olha Você é muito lindo Tocando isso E as minas Não Provavelmente você vai Continuar virgem Tocando isso Provavelmente Mas foi um chamado Achei aquilo Tão lindo Assim Então foi um chamado De beleza mesmo E aí eu enlouqueci Com aquilo Parei tudo Que eu tava fazendo De violão popular Fui estudar clássico E passei Anos Tocando clássico Tentando me Profissionalizar Inclusive Participei de todos Os masterclasses Que eu tinha na ocasião Estudei com os caras Mais fodas Do circuito E só não profissionalizei Porque na hora H Que eu prestei Um vestibular De violão clássico Da Unesp Eu bombei Em física, química, matemática Do vestibular Que eu ainda acho Um absurdo Até hoje Assim Que num exame Tão específico De música Você tem que ser avaliado Pelo teu repertório De exatas Do vestibular Eu não sei como é Que é hoje Mas eu nunca mais prestei Não vou prestar mais Mas ali eu desencorajei De ser profissional E eu Mas eu fiquei muito louco E foi uma contribuição incrível Eu ainda sou completamente louco Por violão clássico Tocar Eu mantenho o mesmo repertório Há muitos anos Eu não adquiro mais repertório novo De violão Eu não tenho mais esse dom Até porque eu leio partitura muito mal Mas o meu esforço É sempre manter peças Do repertório clássico Eu tenho 30 peças Que eu executo Todos os dias Fico tentando manter E ouço isso o dia inteiro Na minha casa Na minha casa É um museu Tem quadro Tem som ambiente E violão Ninguém aguenta mais Vem um teado Vem uma mulher De novo esse Segovia Vamos ouvir Segovia O café da manhã Aí depois que acaba o café da manhã O Pedro vai Nos tutoriais de game Liga a TV E fica vendo aqueles caras lá Tipo Pô Aqui é topa de Minecraft É Eu nem sei nada de game Mas ele vê essas coisas Mas e as suas referências Porra Quem você Referências? Pô Eu ouço de violão André Segovia Que pra mim É o melhor violonista Acho que o Segovia É o melhor músico Que eu já ouvi na minha vida Porque o Segovia Era um violonista Que misturava a técnica Com um coração imenso Assim Ele tem várias músicas Inclusive Que ele nem tá tocando Tão bem Mas ele tá tão Encantado com aquilo Ele tá tão apaixonado As escolhas de fraseados dele Os timbres Os vibratos Você fala assim Porra Ele pisou essa nota aqui Mas eu entendi Por que ele pisou Ele não tem que refazer isso É muito verdadeiro Ele foi o melhor músico pra mim Eu ouço muito Julian Brin Que é um violonista Que nos deixou Há dois anos Também Que é o inglês Da mesma escola Que o Segovia Os brasileiros Tem um monte Zanon Que é um cara Que foi no meu programa No Matéria Prima É um cara Que eu tenho Uma admiração Foi um dos caras Que eu mais fiquei feliz De entrevistar Fiquei deslumbrado Ele lavou a minha alma Quando ele foi me dar Entrevista No Matéria Prima Porque eu com 17, 18 anos E eram os conceitos dele Falei assim Esse cara é um deus Aí quase 30 anos depois Ele tá no meu programa Ele fez uma entrevista Tocando do meu lado Eu falei Uau Badia Saad Vocês tem que trazer aqui Ela é muito interessante Ela é muito legal Vale muito a pena Ela é performática Ela faz coisas Como percussão vocal Ou percussão corporal Ao mesmo tempo Que toca violão É muito louca E os irmãos dela Que são o Sérgio O Daíra Saad Que são No histórico Do violão clássico O proporcional Que o Pelé Foi Pro futebol Os caras são São de outro mundo Entre outros Eu ouço muito ainda Gosto muito Eu acho legal Que o Cortez Em tudo que ele faz Ele tem uma mistura Do negócio clássico Clássico Do nicho Do nicho Mas também Ele tem um outro lado Muito popstar Muito Sabe Mainstream Também Tipo assim Ao mesmo tempo Que você tem Todas essas referências Você gosta Para a cara De public enemy Você tem aí Uma atuagem De public enemy Até eu fiquei Curioso De saber se Bom Você faz MPB No seu Material autoral Mas tem alguma coisa Que você suga Do rap Do hip hop Para trazer Para o seu trampo Ou não Cara O hip hop Olha que engraçado Eu juro para você Que Quando eu estou no palco Fazendo stand up E eu tenho Uma sequência Que eu preciso De ritmo A minha escola É o hip hop É o hip hop Por a questão De embocadura Sabe Como eu gosto De hip hop Cantei muito Hip hop E gosto Gosto de cantar Junto Com public enemy Não sei o que Eu me obrigo A pronunciar Bem as coisas Então assim Às vezes Eu estou em uma sequência Assim Isso aqui só vai funcionar Se for uma porrada E se eu não gaguejar Isso aqui sai Aí a referência É o hip hop Mas só essa Nada mais Eu não sou um cara Que pensa como rapper Eu sou um consumidor De hip hop Especificamente De hip hop Do public enemy Que é uma banda Que Puta Eu ainda não me recuperei Do show Do public enemy No ginásio do Ibirapuera Em 90 Caralho Eu ainda não me recuperei Foi o primeiro show Que eu fui E ainda é o melhor show Que eu assisti na minha vida Mas você foi em vários Outros shows depois Fui em vários Outros shows deles Todas as vezes Que eles vieram ao Brasil Eu fui nos shows deles E depois Quando eles vieram Já Eles vieram em 90 E voltaram em 2011 Em 2011 Eu era o cara Do CQC Muito conhecido Eu já fui no camarim Subi no palco Dancei uma música Com os caras Entrevistei os caras Aí eles voltaram Em 2014 E eu também Os recebi No palco Eles são A consolidação Do ideal Do fã Com relação Ao seu ídolo Sabe Quem dera Todos os fãs De alguém Tivessem a felicidade Que eu tive Com o public enemy Sabe De ver ao vivo De trocar uma ideia Com os caras De ter foto Com os caras De chetar De curtir o show De cima do palco Porra, imagina E todos os dias Eu fuço Na internet Se essa banda Tá voltando E se tem alguma Possibilidade De vir ao Brasil Porque Eu sou devoto Do public enemy Eu gosto Muito assim Na minha casa Eu ouço public enemy E faço as coreografias Dos caras É um espetáculo A parte A Marcela Vai, vai Dança aí Eu faço a dancinha Bonitinha Uma coisa dos soldadinhos Que giram Jingle Não sei o que Eu sei todas as músicas Eu sei tudo dos caras Eu stalkeio eles Todos os dias Eu escrevo pra eles Eles respondem? Não mais Teve um período Que eles respondiam? Teve um período Que sim Aí eu acho Que a gente Pesou a mão Porque no meu Aniversário de 40 anos Minha ex-namorada Que era minha namorada Na época Me deu um bolo De aniversário Do public enemy Ela fez um bolo Que era o logo Do public enemy E um personagem Do public enemy Sentado E eu postei muito Aquilo E eu mandei DM Pros caras Aí os caras Pô, esse cara É bem esquisito Esse cara É um pouco stalker Vamos dar uma gelada Aí eu não sei Se foi bloqueado Mas assim Foi do John Lennon O aniversário dele Tinha sido John Lennon Exatamente Mas é foda Eu adoro public enemy Toca mais uma música Pra gente Mas não pode tocar Uma sua Porque Até o Juliano Tava comentando Que tem a questão Dos direitos autorais Ah é? Tem Mas assim Quem que é dono Dessa música? É você É Você tem que avisar Se tiver em algum lugar Alguma plataforma Alguma gravadora Ele tá gravando Ele tá fazendo ao vivo, né? É, também Não tem problema Que é um grande veículo De comunicação O pessoal tem que entender isso Mas então eu faço uma minha Faço um jogo Faz uma sua Então deixa eu ver uma O máximo que pode acontecer É cortar aqui E o pessoal vai saber O que eu faço Vou tentar fazer uma aqui Eu não faço Que é difícil Mas ela é linda Não é porque é minha não Mas essa música é bonita Mas ela tem uma hormona Difícil de violão Vamos ver se sai Se chama Compromisso O tom da vida A minha vida é cantar E fazer De uma cantiga Um mundo bom Cada qual em seu lugar Nessa vida O que dirá Que não resulte Em canção A minha vida é cantar E fazer Da minha sinumoração Cada qual em seu lugar Nessa hora vai lembrar De algo lindo A luz de um som Eu firmei Meu compromisso Com você Te dar Todo o meu amor Nesta canção E mostrar Que a vida é feita Pra viver Canto Canto é imensidão Eu firmei Meu compromisso Com você Te dar Todo o meu amor Nesta canção E mostrar Que a vida é feita Pra viver Canto é imensidão Canto é imensidão Canto é imensidão Canto é imensidão Caraca Muito bom, hein Você fica Introspectivo Quando você ouve Essas músicas aqui É difícil Continuar o programa Você fica meio Puta Verdade Não Eu acho que é meio que Objetivo Você não conecta Que é ruim, porra Imensão Eu sei, cara O que você perguntou? De quem são? Não, eu falei Que é uma imersão De quem são? Eu falei Não, porra Mas é louco Eu sempre fui o cara Que encerra as festinhas Esse tipo de som Que eu faço Todas as rodinhas De violão De que participei Sempre teve aquele cara Que mandava Eu quis dizer Você não quis Se escutar Agora Não Aí sempre fui o cara Que foi Colocado ali No compasso de espera Enquanto estava Todo mundo cantando Engenheiros Titãs Né Os axé Os axé Aí quando é o final Da festa Ah, Cortez Toca uma aí Aí eu entro E toco essas coisas Que São todas Minimalistas Né Ou as instrumentais Que são Muito tristes mesmo Aí a galera Vai embora Tipo Eu tenho que rever Minha vida E pra esquecer a mina Só lembrei dela Nas tapas Você ouviu o Rafa Fiquei pensando Mas eu acho bizarro Porque por exemplo Quando eu era adolescente As bandas que mais Me atraíam Eram as bandas Mais melancólicas Então as minhas Playlists de iPod Eram tudo Radiohead Coldplay Keen Sei lá E outras tantas Porque eu achava Sei lá Ainda Às vezes eu ouço Esse tipo de música Porque quando eu tô sozinho Ou quando eu tô ouvindo Música sozinho Eu não tô em gato Não tô num churrasco São as músicas Que mais Me relaxam Me fazem Pensar em coisas E Positivas às vezes Não necessariamente Negativas e tal Mas eu acho que ela Te dá Uma trilha sonora Pra uma Conexão Que nem todo mundo Busca Nesse mundo de TikTok Mas que eu acho Extremamente importante Que é quase uma Autoanálise De todas as suas vivências Ou sentimentos Que você tá passando Por ali E é doido Como Como a mesma função Da música Que o cara põe Pra ouvir correndo Num exercício físico E há comprovações Que melhoram O seu exercício físico Até por conta de ritmo Etc e tal Eu acho que Esse tipo de música Ou Outras Tantas Te colocam Numa trilha sonora Ideal Numa Numa frequência Ideal Pra você poder Fazer essa análise De uma maneira Mais sensível Com você mesmo Concordo É que a gente Tem um hábito Hoje em dia De ouvir música De uma maneira Muito errada Especialmente Em novas gerações Eu vejo meus sobrinhos Ouvindo música Eles passam o dedo Aqui no Spotify E ainda acho Que música É um negócio Que se você Consumir direito Você tem uma Você tem um benefício Pra tua vida Você somar Uma boa comida Com uma boa bebida O lugar ideal E a música certa É uma droga Uma droga do bem Quando eu vou Quando eu vou pro sítio Que eu sento ali No sítio No deck do sítio Claro que eu tô Beneficiado por uma vista Linda Tenho toda uma paz É um lugar Que é o meu refúgio Mas ali Ali eu consigo colocar uma caixinha de som E bota um som De um violonista De um violonista foda Ou um concerto Uma coisa E se toma um vinho Puta É um impacto Maravilhoso E outro desses impactos Musicais É A possibilidade dela Te conectar com Deus Mesmo Assim Isso pode parecer muito hip Mas é verdade Eu acho que De todas as arcs A música é a que mais Se aproxima de Deus Mesmo Porque salvo No momento do show A música não tem uma forma Né A música num palco Tem um Nossa Os caras do Iron Man E aqui tem um Ed The Monster A caveira explodiu O que isso? Ah, a máscara Sem isso A música É É É um exercício De É Imagens que você tem que criar Especialmente Instrumental A música instrumental É muito contigo O compositor lançou O intérprete gravou Executou E o resto é contigo É você Você deixá-la Fluir na tua cabeça De acordo com as tuas referências De acordo com as tuas memórias Com os teus sentimentos Ela não pertence mais Àqueles caras Que a executaram E a compuseram Entendeu? Agora ela está contigo E se você se abre Para essa experiência Você de fato Se conecta Muito mais com Deus No sítio É um lugar muito doido Assim Às vezes eu estou tocando No sítio E eu começo a tocar Uma música bonita E eu falo Puta Isso aqui está ficando bonito Eu começo a perceber Que está bonito Porque eu juro Por Deus Venta Porque passa passarinho A Nana Caíme Que é uma cantora Que eu respeito Profundamente Como cantora Não como pensadora Porque ela falando De política Por exemplo É um terror Mas a Nana Mas a Nana Como cantora Ela diz que Quando ela vai Para o sítio dela E ela se vê No momento de paz Ela canta E os passarinhos Começam também Revoadas de pássaro De todo lugar Fica uma loucura Fica uma loucura E é muito doido E é muito doido Isso só quem toca Ou quem está apaixonado Por música Percebe Mas A natureza Dialoga muito Com esses elementos Da música É muito doido Agora nós vamos Para um quadro Está muito frio Quer que eu desligue aqui Está com frio Pelo amor de Deus E está de manga longa Está de manga longa O problema é Essa planta Que deixa você Passando frio O seu mamilo A gente está querendo Escurar O seu mamilo Aceso Para Isso vai para a Thambe Olha Nós estamos aqui Falando de coisas bonitas E poéticas Há um tempo já Mas aqui é um podcast Sim Vamos falar mal Das pessoas Tem que falar mal Das pessoas Eu gosto disso Gosto de falar mal Dos outros É nada Na verdade A gente é o podcast Que menos faz Essa porra E a gente Sempre vem aqui E troca ideia E dá risada Das paradas E faz esses papos Mais profundos Aí o Cortez Vai lá no Papagaio Falante Eu vejo um corte Ele contando uma história Que ele me conta De bastidores Eu falo Cortez Você vai dar corte Para a porra do Sérgio Malandro E eu que sou seu amigo Fico aqui Caçando like Aqui com um bruxo Entendeu? Você tem que me dar Uma história boa aqui Porra Vai lá Não E aí Lá você nem falou Não Não vou puxar essa história Óbvio que não Mas lá você nem falou Quem era a pessoa Naquele corte Você só citou E aí hoje eu fui procurar Seu nome no Google Fazer uma pesquisa E tem lá o site Até eu notei Deixa eu ver aqui Oh meu Deus Brasília Online Um negócio assim Que dá o nome da pessoa Você não pode Desse caminho Para a pessoa Que está assistindo Mas ele está no Google Você digita Rafael Cortez no Google Já aparece tudo isso Que está bem ao contrário Aquela história também Eu não sei nem que história Você está falando Agora eu não entendi Não entendi a referência Ninguém sabe É dos olhinhos verdes É isso aí Vamos aqui Não, não Mas é sério A gente tem um quadro Nós temos um quadro aqui Que chama Para quem você tira o capacete Que é um quadro muito novo Inovador Os olhinhos verdes Ele já dá uma dica Do cara a cara muito Não, então A gente tem aqui Um quadro Que é para quem você tira o capacete Vamos passar personalidades Com quem você trabalhou E aí você vai contar Uma história Que você viveu Com essa pessoa Com opinião Com expressão Com qualquer coisa Vamos lá Olha lá, Juliano Vamos lá Olha aí Rafael Oxman Bastos Ah, eu acho Eu tiro o capacete Para o Rafinha Sem dúvida nenhuma Acho o maior Comediante de stand-up Do Brasil Ele é a maior escola De stand-up Para mim Tudo o que eu acho Mais legal Em um comediante de stand-up O Rafinha tem E ele me ensinou Uma coisa Sem nem perceber A prática do stand-up Do Rafinha Me ensinou Que stand-up é música E eu só fui entender isso Vendo o Rafinha fazer Porque eu realmente penso Que contar uma história Que gere riso na galera Que tenha uma piada encutida Passa muito pelo percurso De uma partitura Então eu como músico De concerto Como violonista Estudava música clássica Tipo Aqui o compositor Pediu para ser Punçante Aqui ralentar Aqui ele quer Explosivo Aqui ele quer Pequenininho Então tem curvas E eu fui entender Que stand-up também É música Vendo o Rafinha fazer Porque o Rafinha Conta uma piada Eu vou trocar O que seria O texto Por fonemas A piada vai Entendeu Ele fala no dia a dia O Oscar faz Inclusive a imitação Exatamente Com o Rafinha Eu entendi Que o punch da piada Tem que ir para um lugar Mais agudo Da nossa voz Não é porque Ele escreveu Um método Tal qual De Uri Carter Não Ele faz isso E eu falei Funciona É o que eu mais gosto É o comediante Que eu mais gosto De stand-up Tudo que ele faz De stand-up Eu adoro E isso sou eu Falando como espectador Agora como amigo Eu jamais tiraria O chapéu Para o Rafinha O que o Rafinha Não é É verdade O Rafinha É um artista Que eu tiro o chapéu Para caralho Ele é foda Mas como amigo Um cara Tudo bem Eu nem acho Que eu sou amigo Do Rafinha Mas assim Ele diz que não A gente é amigo Bah, eu gosto de você Ele já falou isso Para mim Porque em alguma Outra entrevista Eu falei que ninguém Consegue ser amigo Do Rafinha Ele mandou um WhatsApp Para mim Dizendo assim Eu te considero Meu amigo Então você pode Dizer que é meu amigo Eu não acho Que o Rafinha É um amigo bom Porque o Rafinha É esquisito É um cara Que conversa Com você agora E te chama Para comer um japonês Tipo é capaz De entrar aqui No WhatsApp E falar Quero jantar amanhã Eu falo Caralho O cara passou Oito meses Desaparecido Quero jantar amanhã Aí você obviamente Não vai poder Porque não dá Sem compromisso Vamos fazer isso Semana que vem Ah, vamos combinar E ele sobe Por mais oito meses E ele também Não é um amigo Porque jamais Me convidou Para ir no programa dele No Oito Minutos Jamais Eu fui lá atrás Quando eram os primeiros Quando eram oito minutos Muito mais que oito minutos Eu vejo ele fazendo enquete Quem vocês querem Que chama Aí eu fico escrevendo Eu Aí eu mobilizo A minha fanbase Chama Ele nunca me chama Cara Ele chama E faria muito sentido Pô Você tem muito história Para contar Chama a mulher geleca Ele chama Juro por Deus Homem dragão Eu vejo uma filha Gastar uma energia Com as pessoas Assim, cara Eu tenho tanto Para contar A gente tem tanta história Ele não tem Nenhuma admiração Por mim Então como amigo Eu falo Puta, ele não me chama Porque ele não me admira Porque a gente É muito De levar os colegas Por uma questão de empatia Admiração Então ele não deve Me admirar Nesse sentido Eu não tiro o chapéu Para ele Mas como artista Caralho Cara, eu acho Muito doido Cara, é muito doido Assim, é óbvio Que quando a gente Faz uma passagem Do espectador Para o comediante Óbvio que Quanto mais você adentra No mundo do showbiz Você vê que As folhas são de plástico Não é? Aquele chão de ladrilho É de mentira É de latão Lar doce lar Do Luciano Huck Entendeu? É tudo É uma grande mentira Mas assim Por um lado Eu fiquei frustrado E por outro lado Eu achei bonito No sentido de tipo Cara, é tudo de mentira Mas é tudo Pelo entretenimento E é óbvio Que na inocência E na ingenuidade De um espectador Você olha os caras Do CQC Você fala Os caras são tudo amigos E tal Aí hoje passou Sete anos Sei lá e tal E a gente Tende a confundir O artista Com o CPF E é doido Que hoje Como vocês não fazem Mais parte de um grupo Já passou Sabe ex-atleta Ex-jogador de futebol Que agora fala tudo Que agora também Foda-se Todos quase Se não falaram mal Do Rafinha Ou eles não falaram nada Ou eles falaram mal Do Rafinha É isso que eu quis dizer Porque Porra, o Danilo Todo mundo sabe A história mais velha Do Brasil O Oscar Andou falando Você fala O Tasso falou Acho que no Flow Também Aí deve sobrar O André Olha Que tá na Globo Sei lá O Meirelles Que ainda Acho que é amigo Do Rafinha Ainda faz jogo Pelo menos Dos Acho Que é E tudo mais E eu acho Que é uma coisa Muito doida Que toda vez Que perguntam Isso pra ele Ele fala Que vem De uma parada Muito competitiva Que ele vem Do basquete E Cara, sei lá Eu entendo Sei lá Numa época Que você Tá ralando pra cacete Pra conseguir O seu espaço Chega no momento Que te dão o prato E fala Meu Agora é cotovelado Pra cima Eu entendo Não tô dizendo O que eu faria Mas eu entendo O raciocínio Mas acho que Essa época Meio que passou Né Ah cara Ó Esse QC É assim Você jamais vai conseguir Fazer um especial CQC 20 anos Daqui a pouco vai dar 20 anos De CQC Né 2008 Foi o ano que estreou Daqui a pouco vai dar 20 anos Essa porra Você nunca vai reunir Todo mundo no mesmo palco Porque todos te odeiam É muito louco É uma coisa É verdade Tem três caras Que se dão Relativamente bem Com todos Assim Eu O Andreoli E o Oscar É E o Oscar Mais ou menos O Oscar já tem Inimizades aí também Ele não tinha Até pouco tempo atrás O Oscar era um cara neutro Como eu e o Andreoli É Porque A Mônica Iosi Não se dá com O Taz Não se dá com o outro O Rafinha Não se dá com não sei quem O Danilo também Acho que pelo Danilo Todo mundo pode O Danilo não tem treta com ninguém Mas um monte de gente Tem treta com o Danilo É Então é uma história O Meirelles tem treta? Não Tô falando de CQC O Meirelles é a segunda geração De CQC Eu não admito A Mônica Meio depois Não, a Mônica é da primeira tour O Maurício Ah, boa, é verdade O Maurício vê tudo que falam dele Então ele tá vendo esse corte aqui O Maurício tem um mérito Assim Eu acho que o Mal Meirelles É um comediante maravilhoso Mas eu não o considero Um integrante legítimo de CQC Porque pra mim Os legítimos do CQC Foram aqueles caras do primeiro ano Assim Os sete caras Depois veio a Mônica Como oitavo elemento No entanto Porém, contudo O Mal Salvou o último O ano do CQC 2015 Que foi um ano Que o CQC Respirava por aparelhos Tava Dan Stuba Aqui no lugar Do Marcelo Taz Eu tinha voltado Ao programa Depois de trabalhar na Record A gente tinha um elenco Com um monte de novas Porque já tinha saído geral Andreoli, Oscar Rafinha Mônica, Rafinha Quem salvou aquela temporada Foi o Mal Meirelles Ele realmente fez Uma última temporada Do CQC Incrível Mas eu vejo Que ele fica falando Eu sou do CQC Não, ele é De uma segunda geração Do CQC Não é a pioneira Mas acho que Minha treta com Rafinha É que eu sei Que o Rafinha Não me admira Como comediante E ele não sei Se ele já disse Isso em algum lugar Mas pra mim Que eu tenho Como um ídolo De stand-up É natural Que eu gostaria De um reconhecimento Desse cara Um reconhecimento De uma referência minha A gente sempre quer isso Das pessoas Que a gente admira Ainda mais Quando a gente segue Os mesmos passos E o Rafinha Me vê como um cara Neutro de comédia Ele Não sei Não tenho um depoimento Sobre isso Não sei Ninguém me disse isso Mas acho que Só pode ser isso Só pode ser Porque a maneira Como ele me exclui Da cena de comédia Que ele tem acesso Especialmente Com o canal dele Ou os contatos Etc Me faz pensar Que acho que Esse cara não acha Que eu sou um comediante Porque ele não achava mesmo No começo E eu não era No começo Eu esqueci Eu fui um cara Que pegou uma carona E fui Oba Mas Os anos de prática E o meu esmero A minha insistência Me faz hoje Falar Opa Eu sou um comediante Também Sabe Mas acho que ele não vê isso E talvez tenha essa coisa Assim Isso me Não nego Que me aborrece Me chateia Assim Em relação a ele Temos um ótimo corte Tem um corte Olha que eu nem esperava Não era que eu Inclusive Você falou O agulha Assim Lá do CQC É impossível reunir Porque todo mundo Se odeia Eu falei Puta Juliana Tem um monte Do CQC Cagamos Dessa Mas sabe Que eu vi Mas eu acho Independente Da questão Comédia ou não Ele deveria muito Te chamar Para ir no podcast Porque vocês Têm algo Para trocar De algo Que vocês viveram Assim Independente De palco Ou qualquer coisa Eu acho Até burra A atitude De não chamar Acho que agregaria Para caralho Mas enfim Sabe o que eu vi Esses dias O carioca falando Que você deu uma cotovelada Dele Na Eu falei O corte Deu cotovelada Em alguém O corte Não briga O corte Não dá cotovelada Em pessoas As pessoas Gospem nele É verdade Não mas Esse dia Esse dia Eu dei uma cotovelada No carioca Você deu uma cotovelada No carioca Dei Dei E me arrependi Porque A cara é que Porra O carioca contou A história Do ponto de vista dele E se colocou Ali como uma vítima Da escrotidão Da soberba Do CQC Mas a real Vamos ser bem honestos Eu errei De dar uma cotovelada No cara Porque era pauta Do Zé Dirceu Era aniversário Do Zé Dirceu O Zé Dirceu Estava no olho Do furacão Nós estamos falando Do primeiro governo Do Lula Mensalão Entendeu Ele era o ministro Da casa civil Era um personagem Muito controverso E ao contrário Dos outros políticos Ele falava Ele falava Com a imprensa Que era um mérito Do Zé Dirceu Até hoje Ele nunca fugiu Do embate Gostem ou não Do cara Ele nunca fugiu Grosseiro Sempre É Pode ser Pode ser Mas assim Diferente do Genuíno O Genuíno nunca falou O Genuíno era um cara Que nunca trocava ideia Nunca falava Só ficava aquela cara Fechada E a gente botava Uns memes de pitbull Na cara dele Mas só pra entender Era aniversário dele Aonde? Era um aniversário Do Zé Dirceu Numa casa Onde funcionava O show Da Grace Janucas Ah, onde era O Bar Avenida É, onde era O Bar Avenida E aí, cara A gente foi Só que Todo mundo foi Só que era foda A gente tinha aquela coisa De tentar chegar nos caras De trocar uma ideia E aí vinha os caras do Pânico Vestidos de personagens Com dois metros de altura Fred Mercury Prateado É, e aí, porra E você tá tentando entrevistar E os caras ficavam no fundo Epa Uau Que vem aqui Vazando no microfone E, bicho O que o público via Numa matéria do CQC Era seis minutos De matéria Mas a gente ficava ali Às vezes quatro horas Tá ligado? Quatro horas E os caras não desconstruíam Os personagens do Pânico O Pânico tem um mérito Muito fodido Assim, os caras eram Muito workaholics Eles chegavam antes De todo mundo E iam embora Depois que todo mundo Iam embora Tirar até a última gota Do... Exatamente E os bichos do Pânico Eles iam Imbuídos daquilo Assim, sabe? Então se o Fred Mercury É prateado Ele é prateado Por dez horas de gravação Cara Entendeu? Então quando eles estavam Caracterizados Eles estavam ali Só que eles iam Com uma visceralidade Que na primeira uma hora Você falava Ai, os caras lá Mano Carioca é um barato Aí na segunda fase Carioca Tá vazando aqui Segura Tá atrapalhando aqui Quatro O anão Jogando o anão O Josuado É É, entendeu? Era isso E ficava todo mundo Meio de escada Dessas matérias do Pânico Isso que era A gente ficava meio puto Porque E a gente ficava Todo de escada Assim, sabe? É, não sei o que A mina tá te dando Uma entrevista aqui No fundo tem o cara Aí você fala Caralho Eu não tô ganhando Pra trabalhar aqui E depois a gente fez As pessoas ficarem de escadas Nas matérias do CQC Eu sei que você também Foi muito entrão A gente aprendeu com o Pânico Que a gente devia ser Meio Meio dois pés no peito Assim Mas aquela época Tava meio Uma coisa belicosa Entre CQC E Pânico Porque o CQC Tava fazendo sucesso Também E Eu fiquei meio puto Naquele dia Porque o cara Foi numa pauta Que é da nossa Natureza Política Quando eu ia fazer Matéria de celebridade E vi os caras do Pânico Eu ia falar Vamos lá Quando der uma brecha Eu vou entrar Mas política Era a nossa casa Tá ligado? E nesse dia Pô, tô falando com o Zé Dirceu Os caras já estavam cozidos Na pauta inteira Ficando em cima Furando Aí ele veio furar E eu já tinha Entendido que ele furou Uma vez Furou duas Aí nessa terceira Cal Sai daqui, cara Mas durante Você deu e ficou Aqui no microfone Não, eu fui Meio Ganhando aquele Ele foi tanto Eu fui do novo Escuto o verão Acho que tem mais de um Mas em minha defesa Eu digo assim Foi esgotamento De uma noite Entendeu? Que era a consequência Do esgotamento De uma vida Sim Há muito tempo A gente tava fazendo matéria Com aqueles caras Ué Entende? E os outros jornalistas Também ficavam putos Assim Era muito invasivo Era um negócio Todo mundo ficava Meio Cara Mas eu errei Ele tava fantasiado Do que? Quando você deu O que tu veio lá Eu não sei Do que ele tava Era uma coisa Meio Oceone Ele recebeu Algumas coisas Bete Carvalho Era uma Totalmente razoável Aquela peruca Entrando no seu Campo de visão Aqui ó Ai caramba Mas eu errei Eu fiquei Perdi a cabeça Com ele Mas ele fez Uma coisa Muito legal Carioca Eu tenho Um carinho Muito grande Por ele Quando eu penso Numa coisa Que ele fez Quando eu saí Do CQC Pra ir pra Record Em 2012 Pra 2013 Eu um dia Encontrei com ele Numa pauta E falei Eu vou Deixar o CQC E vou pra Record Ai ele falou Não faz isso não Cara Não faz isso não Porque O que é da tua família É do coração Da tua família Sua família É o CQC Cara Você vai errar Não faz isso E eu falei Imagina carioca Que olho gordo Cara Eu tô numa fase nova Cara Vou lá Vou arrebentar Na Record Ele falou Ele foi o único Cara Ele falou assim Isso não vai ser bom Pra você Você não vai ser feliz E uma coisa Quase tipo O que Deus une Ninguém deve desfazer Não Você tá Tá fazendo uma coisa Errada E eu fiquei Assim Ele não era meu amigo Pra dizer aquilo E ele tava Profundamente certo E eu percebi Que ao fazer aquilo Ele dividiu um conhecimento Que ele tinha Uma experiência Que ele Talvez Devesse dar Pra outra pessoa Que não tivesse lhe dado Uma cotovelada Anos antes Entende Ao fazer aquilo Eu falei Na hora Claro que eu não gostei Mas quando o tempo passou Eu falei Puta O cara foi o único Dos meus colegas De comédia Que falou O que tava pensando Porque vários outros Deviam ter pensado Puta Que cagada Que ele tá fazendo Não vai Mas ele foi assim Ele me aconselhou Segurou no meu ombro E quando eu voltei Encontrei com ele Eu falei Você tava certo Ele falou Eu falei pra você Eu falei Ele falou Com o olho de criança A gente é da comédia O nosso trabalho é esse Não vamos se perder É um cara Que tem uma admiração enorme E eu acho Que isso mostra muito Pelo menos a minha visão A genética do CQC E a genética do pânico Porque eu acho Que como o pânico Nasce na rádio E os caras Tinham que se ver Todo dia Porque muitas vezes Eu acho que vocês Vão gravar matéria Todo mundo acha Que é o mesmo programa Vocês se viam todo dia Só que meu Um tá em Brasília O outro tá na bancada O outro pra fazer Aqui a matéria em São Paulo Sei lá Não sei se vocês se viam Tanto quanto os caras do pânico E eu acho que o pânico Eu acho que os caras Eram muito loucos O Orca Rol Que a gente ouviu Histórias aqui Absurdas De reunião do pânico Só que eu acho Que o pânico Tinha uma parada Sabe família Que todo mundo se odeia Mas todo mundo se ama Então eu acho Que eles tem uma parada Do tipo Até o Emílio Às vezes me dá A sensação de tipo Se você tá no pânico E você vai fazer A entrevista em outro lugar Ele fica com ciúme Tem uma coisa Meio familiar Uma família disfuncional Tem Mas que eu acho Que eles entendem Que meio que a união Faz a força na comédia Sabe Quando você sai sozinho Você vai enfrentar Um caminho mais árduo Tá ligado Exatamente Isso explica Eles terem durado Tanto tempo Fazendo tanto sucesso Em comparação A disciplina que eles tinham A preparação A dedicação deles Era um exemplar Eu sei que você Era muito preguiçoso Em vários aspectos Especialmente no final A gente estava tão cansado Que a gente Tinha uma competição interna Para ver quem fazia a matéria Em tempo mais recorde Rápido Rápido A gente competia Com os repórteres Você fez a matéria Aqui em 40 minutos Mas o Danilo Ficou 12 12 minutos Caralho Ele fez em 12 minutos Ficou em 12 Porque a gente Estava cansado E os caras do pânico Não, cara Quantas vezes na vida Eu fui cobrir balada Fui cobrir festa Fiz a matéria Entrei Bebi Tomei todas Peguei alguém Me diverti E às 6 da manhã Saindo Vi os caras ali Entendeu? O cílio caindo A peruca ali Num canto Fumando Que bosta Vocês estão aí Não, é que a Carolina Dicma Ainda não saiu Ah, e ficavam por uma pessoa Uma pessoa, sabe? Muito foda Os caras eram soldados mesmo, né? Louco Vamos para o próximo aí, Juliano Posso falar um negócio? Rafinha Bastes Está perdendo Uma puta convidada Exatamente E isso que ele sabe Coisa que a gente Não tem como puxar, né? Exatamente Porque os dois viveram Coisas iguais Vamos lá Ele é cabral Ele é cabral Eu adoro Ela rendeu um dos momentos Mais legais Que eu tenho aí Na comédia recente Que foi O meu papo com o Porchat Quando eu fui no Que História é essa? Porchat Que sempre foi um programa Que eu quis ir Eu contei a história do dia Em que Lá atrás Quando eu era produtor De um programa de televisão Chumbrega Do EV Sobral Eu Num Excesso de proatividade Tentei resolver um problema Da produção de elenco A produção de elenco Tinha uma menina específica E ela Falou Olha, o programa é ao vivo No sábado Nós não temos uma convidada Ou um convidado É quarta-feira Então, assim Eu peço que todo mundo pare O que está fazendo Me ajude a conseguir convidado Porque o programa é ao vivo Sábado Não tem convidado Eu falei Opa Como assim? Eu era molecão de tudo Eu trabalhava E, sei lá Nem lembro o que eu fazia direito Acho que eu era Eu era da produção Não tinha nada a ver Com o elenco Eu falei Vamos lá Aí eu Fiquei vasculhando O caderno De convidados Assim Na época Eu não tinha internet Em 97 Tudo à mão Tudo à mão A gente tinha um livro Que era o livro Contatos telefônicos Artistas e seus empresários Um Aze ali Aí parou na minha mão Eu fiquei Ligando Ligando Tentando todo mundo Não sei o que Parou L Aí eu vi Lilia Cabral Falei Lilia Cabral Lívia Cabral Tieta Fez tanta novela Que eu gosto Aí liguei Seco Ninguém me chamou Nessa porra Mas vou ajudar Liguei Atendeu Lilia Lilia Oi Tudo bem Aqui é o Rafael Cortez Do programa Em revista Deve sobrar Falou Ah eu assisto Eu falei É Você assiste É que legal Ele está bem Falei Tá Você viria aqui Ela falou Lógico Nossa Quase perguntei de novo Por que Eu não quero vir aqui Você viria Ela falou Vou Falei Não que a gente tem uma agenda Para esse sábado Sábado eu estou bem Eu não tenho nada Eu falei Tem que pedir para a Globo Eu falei Não Não precisa não Imagina Eu falei Sério E você vem do Rio São Paulo Não Eu moro em São Paulo Eu falei Não eu moro em São Paulo Imagina Simpática Simpática Falei acessível Não tem que pedir autorização Para a Globo Aí desliga o telefone Lilia Cabral Fechada Ah como assim Sério Lilia Cabral Eu falei Fechei Lilia Cabral Aí todo mundo falou Uau É Deus 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 E você Os dias seguintes Meio dialogando Ligava Só para lembrar de sábado Precisa de uma coisa Vai querer make Não vou pronta já Tá tem motorista Não vou com meu carro Falei Gente além do que Ele é tão acessível Lilia Cabral É tão legal Humilde né Pelo amor de Deus Cara Aí o que aconteceu Chega no sábado em questão Todo o cenário preparado Fichas Roteiros escritos Em função da convidada Todos felizes A Lilia Cabral Vem hoje falando As pessoas com máquina fotográfica Mano A gente tira foto Com a Lilia Cabral Aí eu tô parado No estacionamento Esperando ela chegar Com o carro dela Aí para um carro Desce uma mulher Com chapéu de cowboy Vaca Coberta de vaca Da cabeça As peças de chapéu O couro Umas botas Puta que pariu Aí ela falou Você é o Rafael? Eu falei Sou Eu falei E você? Ela falou Eu sou Lilian Gonçalves Eu falei Lilian Gonçalves? Ela falou É Você me convidou Para vir no programa Aí eu fiz Ah Aí rapidamente Veio uma coisa Na minha cabeça Eu falei assim Caralho Eu acho que eu confundi As Lilian Puta que Eu pedi licença Foi até a agenda de produção E onde estava escrito Lilian Cabral Sempre esteve escrito Lilian Gonçalves Eu simplesmente Confundi os nomes Assim Eu liguei para Lilian Gonçalves A gente não queria Lilian Cabral Só que como eu falava Lilian Ela respondia Lilian Em nenhum momento A gente se aprofundava Não tinha site Não tinha assessor Não tinha rede social Não tinha nada Sabe? Não falava Oi Lilian Cabral Não Oi Lilian Oi Rafael Então eu convidei a Lilian errada Nossa E contei essa história no Porchat Não, peraí E aí chegou lá Ela entrou E a galera Que galera, mano? Queria te matar Aí eu voltei E falei Você espera um minutinho? Aí eu falei Fudeu, 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 fudeu Lilian errada, cara Fichas escritas Não sei o que Aí eu reuni a produção E falei Tenho duas notícias Tenho duas notícias Pessoal Lembro que eu tinha isso Meus 19 anos Aí a galera A Lilian Cabral não vem Mas em compensação Eu já tinha de backup A Lilian Gonçalves Puta gênio Puta gênio Aí a diretora de produção Ela falou assim Qual a chance de você Ter confundido as Lilian Você tá achando Eu nunca faria isso Aí ficou tudo no meio Mas cara Faltava uma hora e meia Pro programa entrar ao vivo A gente vai conversar disso depois É que fizeram as fichas todas E essa mulher Que é a Lilian Gonçalves Uma empresária da noite paulistana Dona da casa Birosca Filha do Nelson Gonçalves A rainha do country Ela performou como nunca Ela fez um programa Ela tava tão afim de ir Ela nunca soube disso Ela só soube disso Assim como a Lilian Cabral Quando eu contei essa história No programa do Porchat Que foi uma história Muito foda de contar E que é o meu vídeo Mais popular Da internet Se eu colocar meu nome ali Depois desse agora Que a gente tá gravando Sim, claro Esse aqui Já atualmente É o vídeo mais popular Mas cara Foi muito foda Mas aí Nenhuma das duas Entrou em contato com você Depois de contar essa história Depois foi muito legal Porque quando essa história Foi ao ar A Lilian Gonçalves Mandou uma DM pra mim Falando um áudio Assim Eu tô vendo o programa Com a minha filha A gente morreu de rir Ah, que legal Aí eu falei Lilian Cheguei a comentar com você No Projac Uma vez que eu te entrevistei Acho que você não lembra Falou Não, não lembrava Mas contou tão bem No Porchat Morri de rir Aí foi super agradável Eu te adoro Eu também te adoro Não sei o que Mas uns meses depois A Lilian Gonçalves Me escreveu Falando assim Essa história está ótima Muita gente veio ao Birosca Ah, que legal Muita gente veio falar comigo Por causa dessa história Porque o programa do Porchat É muito foda Ah, sim Na internet está muito forte Tem muita gente que veio na TV Minha avó Esses dias Vi ela vir na TV Eu nem sabia que você conseguia Chegar até lá É demais Brian que gosta Do programa Mas você colocou Lilian Carval Por causa disso? Exatamente A gente já pode pesquisar Falei, o cara nunca trabalhou Com a Lilian Cabral Falei, da onde ele vai, meu? Queria chupinhar Essa grande audiência Da Lilian Cabral, hein, cara? É lógico, é lógico A gente já Nós somos o segundo corte Depois do Porchat Vamos pro próximo aí, Juliano Eu tô vendo se a minha filha nasceu Não nasceu Não nasceu, calma Ah, o Oscar 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 Félix Eu tenho uma imitação Muito boa do Oscar O Oscar tem aquele texto clássico Do que ele estava andando E atendeu o orelhão, né? Já ouviram esse texto dele? Já Eu estava andando Não, eu não sei muito Não, vai até o fim agora Antes de você falar que sabia Estava melhor Não Olha o Oscar Mas o dentinho parece mesmo O Oscar tem uma coisa Ele tem a boca um pouco solta Tem muita saliva, né? Tem uma projeção O Oscar tem os dentes, né? E ele tem um labiozinho de baixo de camelo Ele tem isso aqui Ele parece um corredor Mas o Oscar, cara O Oscar era muito meu amigo Até um episódio Que eu nunca contei Vou contar no ar Aí, pô Algo aconteceu E Teve um momento Que a Marcela e eu Minha mulher e eu A gente falou assim O Oscar e a Willis São muito fodas É um puta casal Pra ser amigo da gente Eu fui adiante Eu falei assim Eu já gostava do Oscar Não sei o que Você continua gostando do Oscar Mas vamos fazer o seguinte Marcela Vamos Vamos Pôr o pé no acelerador aqui Vamos convidar eles Pra passarem um réveillon Com a gente, cara Aí, porra Pra que eu e a Marcela Convidemos alguém Pra passar um réveillon Conosco no sítio A pessoa tem que estar Muito amada E a gente falou Cara, réveillon no sítio Aí convidamos o Oscar A Willis Passaram um réveillon Conosco Nós compramos Grandes antepastos Sacepipes Vinhos caros Eu, porra Nunca recebo Mas se eu recebo Eu vou fazer dinheiro Essa porra, entendeu? Comprei queijo Comprei gruyère Comprei queijo Comprei queijo Não é, não é mussarela Eu comprei gruyère Eu comprei gruy A Marcela colocou O bruy numa folha Num folhado de forno O bruy Você partia Derretiu o bruy Damasco em cima Tá ligado? Coisa elegante E réveillon E demos a ele E a Willis A melhor cama Da nossa casa Eu e a Amado Número 4 de hóspedes Os caras na suíte Deixei o Oscar lá E foi um réveillon maravilhoso Não tenho palavras A gente se divertiu muito Eles foram ótimas companhias E a gente falou Cara, que do caralho O Oscar e o Willis São nossos amigos De frequentar as casas Best friends Best friends Aí eu falei Pô, vamos fazer mais Vamos convidar eles Pra passar o carnaval Com a gente Virei no casão de swing Isso aí Já são mais dias Do carnaval Acho um pouco demais Não, aí a gente Tava empolgado Vamos levar isso de novo Cara, repeteco Tudo de novo Xandão Xandão Foda Não, a gente comprou Coisas, cara Compramos Nozes, tá ligado Nozes em carnaval Não é Natal Sim, não é época Cara, eu dei o meu melhor Pra esse cara E aí nós fomos jogar Uno uma noite E a gente jogava Uno Desde o Réveillon Assim E o Uno É um jogo de estratégia E sacanagem Blefe pra caralho E o primeiro ano Que nós jogamos Lá no Réveillon A gente fez Do meu inchado O Pedro A vítima A gente zoou muito O Pedro Só que o Pedro Tinha nove anos De idade Oito pra nove Briga justa É Só que ele ficou Muito chateado Ele chorou Várias vezes Aí minha mulher Falou Pô, tem que pegar Leve no bullying Com o Pedro Parou com essa porra Com o bullying Com o Pedro Aí tentamos encontrar Um novo bullying Aí naturalmente Por altura Foi pelo menor Porra Carnaval de Senhora Vamos acabar com o Oscar E ele também O Oscar é o maior Sacaneador Jogar com o Oscar É o inferno Aquele cara que você Ah Ah Ele ria assim Ah Sabe E ele fazendo Alta sacanagem E a gente tomando Mas pô Comediante divertidão Aí a Marcela e eu A gente fez um Um blefe de uno Que eu não sei explicar O que que era E a gente fudeu muito o Oscar Em dupla Em dupla Uma coisa tipo Ah Tá Foi um golpe perfeito Assim Aí quando ele jogou ali Falou Não Você perdeu Quase disso Aí ele viu Que ele foi vítima De um grande bullying A gente riu muito Ah Seu trouxa Seu merda Seu merda Você é um merda Aquela coisa assim Ah Você é um bosta Aí ele fez Ele levantou E sentiu no cor no quarto Blum Aí a gente falou Ah Voltas Ele não voltou Aí fez um clima de bosta Aí juro pro Deus O ambiente fez assim Aí a Willie falou Eu acho que é sério Ela entrou no quarto Voltou e falou assim Aí bicho A gente ouvia uns lágrimas Aí rolou um bosta O Oscar chorou O Oscar chorou Eu não sei A gente ouvia só uns fogares Só uns do Uno Não sei cara Alguém chorava Ou ele E a gente ouvia um E a gente ficou com um clima de merda Assim sabe Aí ela voltou E falou O Oscar tem alguns problemas É Umas coisas que são dele Ele não gostou da brincadeira Eu falei O Oscar não gostou da brincadeira O Oscar E aí bicho Demorou umas duas horas Pra ele sair do quarto E voltou e sentou E falou Eu errei E nunca mais a coisa foi a mesma Depois desse Uno A gente pegou ele no coração Em algum lugar Assim que eu não sei O que aconteceu Era um trauma Um gatilho Nossa A gente despertou algum fantasma E ele voltou Assim ele fala Mas assim Tem uma coisa Ele é meio invasivo Comigo com a Marcela A gente fica Oscar E aí cara Às vezes é vergonha Eu não sei cara Às vezes é vergonha Ele deu uma estrelada Eu nunca vi o Oscar Estrelar pra nada Ele é um artista Sem afetações A gente faz os mesmos Circuitos de comédia Viajou com os mesmos Contratantes Não tem uma história De xilique do Oscar Mas ele xilicou no Uno Ele xilicou E nunca mais A coisa voltou ao normal Assim Tem alguma coisa esquisita Eu queria muito ouvir A versão do Oscar Vou perguntar pra ele hoje Adoraria saber também E achei magnífica Essa história do Oscar Não sabia perder no Uno Ficou bravo Bateu a porta Bateu a porta do meu quarto Adolescente Ficou bravo Oscar é demais Gosto muito do Oscar Mas nunca jogamos um Juvenil pra jogar um Mas não é foda É engraçado isso Eu te vi uma vez Eu fui pra Campo do Jordão E aí a gente tava lá em casa E a gente começou a jogar Perfil Tá ligado? Perfil Que é um puta jogo Das antigas Eu tenho um perfil lá Muito tempo Dos anos 80 E aí a gente começou a jogar E a galera Quer muito ganhar É incrível como as pessoas Querem ganhar E aí tinha uma menina Coitado A gente querendo jogar Ganhar Então era a vez dela Se ela errasse Era próximo Então a gente começava A pressionar ela no tempo Então sei lá Qual que é a capital Do Canadá Sei lá E aí ela ficava É não A resto da galera Sabia a resposta Então a galera ficava Não, não Já foi Já foi Já foi Não, não Não sabe Não sabe Você não sabe Direto Você não sabe Só que depois de 3, 4 rodadas A mina explodiu Começou a xingar O que tava sendo Sabe Bateu a porta do quarto Aí depois foi lá Só que assim Tudo mamado Toma uns vinhos Não sei o que Na caixão Cara é foda isso Não pode Tem que ter a maturidade No jogo Tem que entender a zoação Porque senão fica muito feio É que o nosso foco É que o nosso foco É que o jogo Pô, nós jogamos o Uno Com um dos maiores Bulinadores Que eu já conhecia Um dos maiores zoeiros Entendeu Ele entra na sua mente Exatamente Nossa, cara E aí ele chorou ali Cara Que malha Eu vou encher O meio de saco dele Pode, pode mexer Palhaço Vamos pro próximo aí Ah Ah A Raquelzinha Ela já veio aqui Tá estourada, hein Não Ela foi um penhuro Esses dias Eu não Eu vou falar Eu não conheço a Raquel Eu sei Eu vejo ela aí Eu vejo que ela Eu não conheço Mas ela trabalhou com você, né A Raquel é demais A Raquel é Eu sempre soube Que a Raquel ia ser Uma comediante foda Inclusive Inclusive a gente Uma vez Teve uma briga Porque Eu pedi tanto a Raquel Pra ser comediante Mas tanto A Raquel era uma menina Dos bastidores do meu canal Do Love Treta Ela é roteirista também, né? Roteirista, etc Mas no começo Do meu canal Love Treta A Raquel Ela era uma assistente Do diretor E ela Ela falava algumas coisas E vazava o áudio dela E eu falava Minha, essa voz é muito engraçada E eu comecei a botar ela na câmera Comecei a trazer Comecei a interagir com ela E naturalmente Ela foi ganhando um espaço Na Snack Que era essa emissora De canais de YouTube Que a gente trabalhava E ela virou Diretora de conteúdo De alguns canais Assim E aí ela virou Uma co-apresentadora Do Love Treta Por um mérito muito dela Mas eu pilhei tanto ela Tantas vezes Para ela ser comediante E ela não queria no começo Ela estava feliz Fazendo roteiro Direção E aí ela foi descobrindo Esse potencial E eu fui estimulando Muito esse potencial Na Raquel E eu passei tantos anos Estimulando que ela fosse comediante Que teve uma vez Que a gente brigou Por uma bobagem qualquer E aí ela Deu uma afastada Falou Eu acho que você se sente Como o meu Criador Eu acho que você se sente Como o meu mentor E isso me incomoda um pouco E eu falei Mas de certa maneira Não como seu criador Mas como seu principal estimulador Sim Então eu fico muito criterioso Com as coisas que você faz de comédia E acho que Ela teve até que se afastar um pouco Porque eu botei tanta pilha De ela ser comediante Era para mim Um dom tão inato Era um dom tão visceral A comédia e a Raquel São tão indissolúveis Que toda vez que ela dizia Ai estou fechando um roteiro Para fazer aqui Eu era Não, não tem nada Para fazer roteiro Não, nada a ver Eu comecei a ser meio Pesado Nessa parada com a Raquel De tanto que eu amava Ela ser comediante E agora que ela se reconhece Como comediante Ela está investindo nisso Faz sentido O tanto que eu encher A porra do saco dela Porque eu era Aquele cara que falou assim Não pega esse trabalho Não, vou ganhar uma grana Vai ser bom para mim Não vai ser bom Sai, é ruim Ela teve que se livrar Um pouco de mim Nesse sentido E ela já tem Uma das ferramentas Mais difíceis Acho que da comédia Sendo roteirista Você vai ser comediante Você tem a parte da escrita Eu acho que a parte da performance Você vai encontrando Ainda mais que ela Já tem um jeito Naturalmente engraçado E ela deu muito certo Em Instagram E eu sei que ela está fazendo show Porque esses dias Eu vi que ela estava No elenco do Risadaria Ela está indo E está levando o público Pelo que o Guto falou O Guto foi Ah, ela é demais A treta ainda é que ela É o fato de ela ainda Fazer mais coisas de backstage Do que ela precisa Entendeu? Ainda acho que segue Segue um problema Porque a doação dela O tempo total da Raquel Deveria estar em fazer Esse talento inegável Que ela tem de comediante Chegar a todo mundo Mas o Altemi Ela para tudo E vai escrever E aí eu tenho mais raiva Das pessoas que contratam A Raquel como backstage Como staff Como o caso do Comedy Central Que tem dentro do seu time De roteiristas Da Copa do Cabral A Raquel Escrevendo Ao invés de botar A Raquel no vídeo A Raquel é um talentão gigantesco Porque ela tem que estar no vídeo Ela tem que estar no vídeo O tempo inteiro E no entanto Ela trabalha com grandes figuras De comédia Como a Copa do Cabral Que fica lá Colocando ela de backstage Sendo que ela tinha que ser Um integrante da Copa do Cabral Entendeu? A mina Que está lá junto com o Cambota Com os meninos Entende? Ela é foda Ela é foda É isso Mas parece que esse ano Ela já está de Acho que ela vai fazer Uma participação de repórter Abelha Uma coisa assim Eles estão começando A abrir a cabeça Para a Raquel Vamos chamá-la Vamos chamá-la Vamos chamá-la Juliana Próxima aí Vai acontecer Ah Felipe Andreoli O Andreoli é foda O Andreoli é foda Ele foi no Matéria Prima Fiquei muito emocionado Quando ele foi esse ano No meu programa Cara Foi um programa bem bonito Assim A gente passou Uma história Diante dos olhos Assim, né Ele é O Felipe é foda Porque ele em cima De um palco Como MC E como apresentador Você fala Porra, esse cara É muito bom Eu já fiz evento Corporativo com o Felipe Dividindo o palco Assim, de ficar apagado Assim Ele tem uma Uma compreensão De plateia O entrevistador é excelente O cara é muito bom Comunicador Mas muito bom Assim E merece muito O lugar que ele está É um cara Que na época do CQC Ele Ele era meio Marrento O Felipe Engraçado Ele era um cara Que se levava Talvez um pouco a sério E acho que ele também Não se identificava Tanto com aquele lugar De comédia A comédia Era um negócio Que a gente estava Enlouquecido Fazendo E a gente foi fazer show E ele foi fazer show também Mas ele sempre soube Que o lugar dele Era o esporte O esporte da Globo E era uma coisa Que ele Não era frustrado Ele em nenhum momento Se queixava Pelo contrário Ele era um dos integrantes Mais ponta firme Do CQC Ele vestiu a camisa Ele fez uma quantidade Inacreditável de matéria Ele foi um colega Que ajudou todo mundo No CQC Que levou muito Programa nas costas Em muitos momentos Mas a gente via Que o lugar dele Era o esporte da Globo E quando eu vejo O Felipe hoje Fazendo o Globo Esporte E sendo reconhecido Como um dos grandes Nomes do jornalismo Da Globo No esporte Eu falo Puta Que realização foda Existe meritocracia Nesse mundo Sabe Era um cara certo Para aquele lugar Que ele está Sabe Então é emocionante Ver a trajetória do Felipe É um cara que me emociona Assim Sabe Muito foda Mas tivemos histórias Engraçadas aí Eu não posso contar Isso daí Depois eu vou contar Isso aí Mas você sabe que Na época do CQC Talvez Ele era um cara Que Talvez ele Ele se destacava Um pouco menos Do que vocês todos ali Talvez por não ter Esse lugar de comédia Tão forte Mas quando ele foi Fazer as coisas De esporte na Globo É isso mesmo Tipo Caralho Esse cara encaixava Muito melhor aqui Tipo Você pensar num cara Para suceder o Thiago Leifert Mesmo Tinha que ser ele Tá ligado Era esse o tom Perfeito É que ele é o contrário Tipo Por exemplo Você pega o Rafinha Vamos supor Era um repórter Era um comediante Fazendo um repórter E ele era um repórter Sendo engraçado Então Ele tendo um tom leve Fazendo o jornalismo da Globo Dá o tom certo Ao contrário É que Por isso que destoava O Rafinha antes Tudo bem que o Rafinha É formado em jornalismo Eu sei disso Antes que comente Mas assim Ele era um comediante Fazendo uma reportagem E eu acho que A reportagem era importante Óbvio que era importante Mas a gente Como o espectador Esperava rir Dentro da reportagem Tá ligado É eu acho que faz todo sentido Também Vamos pro próximo Acho que tem mais um só Foda Tem dois Tem dois O que tem que voltar Pra essa tela cheia A Mônica Eu falo pra você Deixar a Mônica por último Porque eu acho que a Mônica É sua melhor amiga De todos aí né A Mônica tem fases De ser a melhor amiga Tem horas Da gente estar distante É Mas porra Ela é muito Primeiro que assim né Acho que a Mônica É a minha amiga Mais famosa Ela é muito famosa Impressionante Como a Mônica é famosa A gente não tem essa ideia Assim né Ela chegou num lugar Que nenhum de nós Chegou assim Que ia fazer novela Na Globo né Nenhum de nós Fez novela na Globo Eu ainda não fiz Ninguém nunca me convidou Eu tenho uma frustração enorme De jamais ter sido chamado Você tá falando sério? Juro por Deus Você queria fazer novela Na Globo? Muito Você tá falando sério? Fazer novela Na Globo Juro por Deus Eu tô na Ralph Cara Muito mais legal Que novela Quando eu fizer uma novela E tem que ser na Globo tá Porque novela Em outro lugar Não é novela Pícara sonhadora Versão brasileira Carinha de anjo Mas é Acabei de fechar a porta Do convite da Record Do SBT Que tava rolando Semana que vem A Iris Abravanel Que assiste Novela tem que ser na Globo Que é uma emissora Que tem essa linguagem Que as pessoas assistem né Quando eu fizer uma novela Vou poder dizer pra vocês Porra Em TV eu fiz tudo Em TV eu fiz tudo Porque eu de fato fiz um Eu já apresentei reality show Apresentei show de namoro Achei Apresentei show de talento Stand up Stand up Na TV Trabalhei no Comedy Center Trabalhei no CQC Passei pela Globo Band Record Streaming TV aberta Fechada Plus Disney Voluntários Agora novela É um negócio que eu nunca fiz É uma linguagem que eu nunca tentei E a Mônica É a minha amiga Que fez novela Então assim Sair com a Mônica Ainda é uma coisa Tipo as pessoas Ficam emocionadas Sabe E eu falo Peraí Mas é a minha amiga Que fez CQC A gente é amigo A gente é vizinho Como assim Sair com a Mônica É ter paparazzi Não mais agora Que não tem muito essa cultura Mas às vezes Eu já saí com a Mônica No Rio E vi uma movimentação Atrás da árvore Flash Flash Cara O que é aquilo Eu tenho um paparazzi Que me segue Tem um Especificamente É o Pedro É cara Não E a Mônica namorou Pessoas famosas Entendeu Eu já estive em situações Da Mônica chegar E daqui a pouco Chega um cara Um galã E fala Uau Não, eu tô ficando com ele Aí você fala Cara Você jura É legal Olha o cara aqui Ela é muito famosa Ela é muito famosa Mas também É a pessoa É a minha amiga mais louca Eu não conheço nenhuma pessoa Tão louca quanto a Mônica Histórias Impublicáveis E devaneios E ao mesmo tempo Coisas engraçadíssimas A Mônica Completamente Coração Amor Ela é totalmente talentosa Mas é a minha amiga mais louca Histórias Assim Começa que Ela entrou no CQC Já numa No processo de loucura Total Ganhando de todo mundo Assim Numa matéria Que ela fez Na prefeitura De Ribeirão Preto E no CQC Histórias das mais divertidas Assim As festas de final de ano Do CQC Tinham rodinhas de cachaça Que eram promovidas Pela Mônica Quando ninguém mais conseguia Falar lá Cachaça pra todos Eu levo a Mônica Pelo amor de Deus Aí polava doida Na Na cúmbia Na caçamba do Massaveiro Eu lembro disso Assim Sabe A gente completamente louco Bêbado Tentando ir embora Pra casa E alguém ia dar uma carona E a Mônica confundiu E se jogou Na caçamba do Massaveiro Que tava com a lona Então ela vai Mônica Pelo amor de Deus Ela é toda divertida E completamente maluca Eu adoro a Mônica Ela é foda Último Juliano Pra encerrar Pra gente liberar O Rafael Cortez Pra ir lá buscar Porque ó Deu tempo certinho Pra você buscar O Pedro na escola Ah Danilo Que foda Cara O Danilo Gentili É o seguinte Não há nenhum comediante Mais generoso Que o Danilo Gentili Total Não há Não há Não há Ele é um cara Eu não posso dizer Que o Danilo É meu amigo Ele não se comporta Como meu amigo A gente não tem O hábito de se falar É Não tenho Realmente Eu não tô Na agenda do Danilo Assim Se ele fizer um aniversário Talvez ele não me chame Ele talvez Não sei se ele me vê Como meu amigo Na prática Eu não me sinto Próximo do Danilo Mas é um cara Que eu tenho certeza Que se eu precisar De qualquer ajuda Ele vai estender a mão E isso é uma característica dele Que no meio da comédia Isso tem que ser contado Em livro Assim Isso tem que ser dito Assim Que é o comediante Mais generoso De todo o circuito Da comédia brasileira Pelo que ele faz No The Noite Pelo que ele faz No comedy dele Pelo que ele faz E ninguém fica sabendo Porque ele tem Um monte de ações Pelos colegas da comédia Pelas pessoas Que não são da comédia Inclusive Que ele nunca Fez questão de contar E que ele não gosta Que sejam repercutidos Mas é um cara Assim Todos os projetos vibrantes Que eu fiz Na minha carreira E que eu cogitei Pedir ajuda Do Danilo Assim Quando ele soube disso Ele me deu Um programa inteiro Eu fui no The Noite Algumas vezes Com um papel De protagonismo Que é muito doido Assim De viver Com um âncora Como o Danilo O Danilo É o típico cara Que se é pra promover O colega O entrevistado Ele se anula Eu já fiz programas Assim Que ele ficou Basicamente deixando Todo mundo falar E ele Ficava só ancorando Aqui Uma pinçadinha Outra ali Outra colar É impressionante Isso que ele faz Assim E é um Ele sempre foi O maior talento Do CQC Eu reconheço Isso Assim Quando A gente começou A gravar CQC Lá atrás Assim Eu lembro bem Assim Que eu fui o primeiro Integrante a ser chamado Né Eu fui um cara Que entrou por uma Tacada de sorte E fui o primeiro Contratado Então eles começaram A pilotar o CQC Comigo Então eu ia fazer Um 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 No ar Mas que eram testes Para os produtores Para os cinegrafistas E eu era meio cobaia Também estava perendendo ali Aí entrou o Felipe Andreoli E aí depois veio o Rafinha E assim foi entrando o casting E aí um dia Eu fui assistir uma matéria Minha na Ilha de São Que estava pronta E a matéria estava muito engraçada Ela estava muito boa Assim Era uma matéria comigo Falando sobre cartões corporativos Que era o escândalo da política Naquele ano Né Os deputados tinham cartões De uso pessoal Os cartões corporativos Eles gastavam além da conta E não prestavam conta De porra nenhuma Né E gastavam horrores Ali Aí a matéria estava boa Tinha aqueles recursos de edição Eu estava bem Eles pegaram os meus melhores momentos Etc Assim E eu saí de aula falando assim Cara Eu vou detonar nesse CQC Você é muito foda Eu não conheço os outros Assim Mas não tem pra ninguém Nessa porra Aí me chamaram Pra ver na Ilha de Edição O repórter inexperiente Que o Danilo fez com a Gretchen E eu fiquei Em choque Assim Eu falei Esse cara é um deus da comédia Esse cara é Ele é genial Ele era um comediante Assim Eu ainda acho o Danilo Gentili No palco Fazendo comédia E tudo o que ele fizer Eu vou assistir Eu acho o cara muito foda Como comediante Mas quando eu vi a matéria dele Não sei o que Eu fiquei mal Eu falei Não tenho como competir Com um cara desses Esse cara é um talento Esse cara É genuinamente foda Ele foi o grande acontecimento Do CQC Sabe Eu fui bem Porque eu era envolvido Eu era um cara aplicado Eu era CDF O Andreoli também O Oscar tinha Dom O Rafinha também Mas o Danilo Era uma soma De muitos talentos Assim E não é à toa Que ele é o maior Cara hoje Da comédia Né Assim O Danilo ainda é o maior cara Faz o maior talk show De comédia do Brasil inteiro O maior canal de Youtube De um talk show É o do Danilo Ele é um Um case de sucesso Em comédia Há 15 anos Cara Entende A gente teve momentos Assim O Danilo sempre está aqui E isso estava evidente Na primeira matéria dele Eu falei É dele cara É um dom Ele tem um dom E não bastasse isso Ele podia estar confortável Nesse dom Assim Eu sou foda Eu quero que vocês morram Mas ele é gentil Cara É Qualquer colega Que tenha Claro Ele tem que O Danilo Também não é idiota Ele sabe quem são os ratos Ele sabe quem são os filhas da puta Não sendo um filha da puta O Danilo vai Muito possivelmente Dar uma oportunidade E é incrível isso nele Isso é genial Até Quando ele sabe Que é um filha da puta Ele dá oportunidade Isso que eu acho Que é Porque eu acho Que ele é generoso Ele é Isso assim É uma Todo mundo que fala Do Danilo Generosidade é uma palavra Que aparece constantemente Só que o que Me deixa chocado É essa parada Do ele é generoso Com o maior das cobras Assim sabe Com quem for É uma generosidade Que transborda Porque é fácil você ser generoso Com o cara que você gosta Né É Assim Vamos falar a verdade É difícil ser generoso É Com o cara que você gosta Com o cara que você não É difícil Na comédia é difícil O cara é generoso E aí você fala O cara é generoso Com os caras que ele gosta É mais fácil O cara é generoso Com todo mundo É É um negócio assim Mano Eu preciso aprender Alguma coisa com esse cara Entendeu Sabe De tipo É verdade Eu falei que ele Salvo Ele Só não seria generoso Com o cara Filha da puta Eu tô lembrando de histórias De pessoas De grandes desafetos Do Danilo Que ele deu oportunidades Assim Que ele chamou No programa dele E que a gente Assistindo Fala assim É Ele não gosta desse cara aí Tô vendo que ele não tá gostando Dessa entrevista Mas ele tá lá Tá lá Deixa falar Deixa aparecer Dá o crédito certinho Promove Ele é foda Ele é foda Maravilhoso Eu acho que a gente Precisa encerrar esse episódio Foda Muito bom Olha O Cortez Eu preciso te elogiar aqui Que você tem uma parada Que eu gosto muito Eu sou um grande fã Do show business E eu acho Que tem muita gente Do show business Que Tem a falta De percepção De que Qualquer produto Ou conteúdo Que você faz No show business É necessário Que se renda É necessário Que seja interessante Ou que seja engraçado Não interessa Mas que seja Uma peça De entretenimento E eu acho Que você também Óbvio Por anos de TV Você mesmo falou aqui Fez tudo Menos novela O cara resume As carreiras dele Não mato o pé Que nem fuder O cara vem Porque o comediante Ele sabe receber elogios Não consegue Não consegue Moisés não consegue Mas eu acho Que você tem uma noção De De render E ele parece Muito simples Mas não é Não é A gente já fez 350 episódios aqui Caras que porra Fizeram muita coisa Coisas grandes Você fala O cara veio aqui E quis falar com o psicólogo Assim no sentido Tipo coisas Que não tem começo Meio fim A resposta Não responde Satisfatoriamente O cara Segura a coisa Não porque Vai expor alguém Ou si mesmo Mas porque acha que Não é hora de contar Sei lá Alguma coisa assim E eu acho que você é sempre Muito aberto E muito Tem muito Essa noção Foi muito boa A entrevista Só aceita É a terceira vez que você vem É a terceira vez muito boa Mas eu gosto muito de vir aqui Tem isso também né Mas de um modo geral Eu de fato Quando vou Dar uma entrevista Eu sempre fico pensando Que vai ser bom Para todo mundo Se eu entregar Um conteúdo Que repercuta Vai ser bom Para o canal Vai ser bom Para os apresentadores Vai ser muito bom Para mim também Se tem um corte aqui Claro Tem que ser uma coisa Que eu tenha orgulho De ter dito Se um corte daqui Repercute Viraliza Isso é bom Para mim também Então Eu não tenho muito Essa vaidade E como eu não faço Muito trabalho Pessoal De estar na mídia Eu pego uma oportunidade Como essa E entrego o conteúdo mesmo Porque Já é uma coisa Que vai valer Por todo um trampo Que eu não faço No dia a dia De ficar fazendo Tiktok De fazer as postagens Corretas De fazer as coisas Os algoritmos O caralho Não sei o que É muito mais interessante Para mim Que um conteúdo dito Um conteúdo legal Um papo fluente Como o nosso Viralize E faça um trampo Que eu não faço No meu dia a dia Entendeu? Porque eu estou Mais ocupado Vivendo mesmo Né? Nessa coisa aí Exato Então Mas eu adoro Viver aqui Então obrigado Me chame mesmo Até esqueci Que eu vim aqui Para divulgar um disco Mal falamos do disco É isso Eu acho Que essa é a melhor Forma de divulgar É você sendo você E você sendo fascinante E as pessoas vão querer Consumir sua obra Eu acho até melhor Inclusive O disco Ele não tem Venda física Tem? Não Esse não Tem Spotify E plataformas de áudio É Tem várias delas Deezer iTunes Spotify É um disco De voz e violão Eu chamo de Rafael Cortez MPB ao vivo No estúdio Porque de fato Eu entrei no estúdio E gravei 30 músicas Para uma live Da Secretaria de Cultura E depois Como eu fui Gravar tudo no estúdio E tinha esse recurso legal Eu falei Porra Eu vou selecionar As melhores aqui E fazer um álbum E aí decidi Que dessas músicas Eu tinha que selecionar As que fossem covers Porque os meus trampos Recentes de música Eu tenho tocado Muito pouco neles Porque tem tanto músico bom Eu fiz um disco Ano passado De MPB Dirigido pelo Pedro Mariano Chamado Que sorte a minha E na hora que eu pensei Em tocar Eu falei Por que eu vou tocar? Tem um Conrado Góes Esse cara é um músico Muito melhor que eu Deixa esse cara tocar Que honra minha Esse cara tocar no meu disco E eu fiz isso Em outros projetos Como Música Divertida Brasileira Eu venho aos poucos Saindo de cena Como músico Nos meus próprios discos E aí chegou uma hora Que foi assim Não, peraí Agora eu quero fazer Um disco meu De covers de MPB No formato Voz e Violão E como aquele registro live Tinha ficado legal Eu fui editar E selecionar As que eu gostei mais E aí ficaram Treze músicas Que tem Javan Tom Jobim Wilson Batista Maísa Angela Rohrô Angela Rohrô Não entrou Dolores Duran Quer dizer Chico Buarque Caetano Tinha até Roberto Erasmo Mas o Roberto Carlos Não deixa ninguém Subir nenhuma música Que não seja ele Então é Nesse sentido É muito pouco Majestoso Por parte do rei Sabe Ninguém consegue Soltar a música Do Roberto Nas plataformas Então ele vetou Mas Ficou um disco lindo Um disco que eu tenho Orgulho de ter feito Estou bem saciado Nesse sentido Tem um disco meu De MPB No formato Voz e Violão Que está ok Estou orgulhoso As peças estão bonitas São músicas que são lindas Então Ficou legal Eu acho que a gente pode Encerrar esse episódio Com o Cortez Tocando uma música A seu critério Como você achar melhor E a gente pode Subir os créditos Enquanto ele toca Então Segue a gente Deixa o like Espera aí até o final Não põe Você sabe Não Não é TV Que eu tenho Jornal depois Aqui Você sabe que o Toninho do Diabo Veio aí E ele disse que Em breve Roberto Carlos Afundará Com o seu navio De turnês O Toninho do Diabo Falou isso? O Toninho do Diabo Falou E eu não sou de duvidar Do Toninho do Diabo Sim Tá? Roberto Carlos Eu sempre lembro Do Toninho do Diabo Com o pessoal do Plânico Na Montanha Russa Caramba Não, foi ele e o Henrique Cristo Que eles botaram Para ir no Play Center Maravilhoso Muito bom ter os recursos Para criar O Toninho do Diabo Vai ter um filho também Viu? Que vai ser o bebê Diabo É É o Cramulhão Eu adoro o Cramulhão Não, eu estou falando Da novela do Pantanal Não estou falando Uma apologia O demônio Não, claro Vai ser muito chocante Essa entrevista Para pegar essa curva agora Cara, então vamos terminar Com uma música solar Uma música lá para cima Então vai dar bala Uma canção Que a Simone gravou A Simone Não a Simone da dupla A Simone Simária Sei A Simone Bittencourt De Oliveira A Cigarra Essa música Vamos ver se sai Chama Você é Real É do Fausto Nilo Um compositor Nordestino maravilhoso Nossa história começou De maneira original Você leu meu coração Eu lembro mais A minha voz Eu já ouço o seu desejo Que é mais Que é mais Você sabe quem eu sou Eu já sei Quem somos nós Qual que é a chama de amor Queima nossa voz Leva o paraíso Tudo é vasto em seu sorriso Que eu já posso ter certeza Você é real Você é real Você é real Você é real Uma porrada Excelente Excelente Muito obrigado Gente Vai lá Dá uma ouvida No Rafael Cortez Que vale a pena Essa foi só Só o que? Um gostinho Tira gosto aí Essa música dá quase um AVC Quase a história Se bemol perfeito Segue a gente Vai dar uma ouvida No Rafael Cortez Muito obrigado Valeu Até a próxima Tchau